Bem-vindos a esse nosso canal que tem uma grande dificuldade e complexidade, ainda mais porque nós já sabemos o resultado do desejo de vocês em relação à preservação temporal e a quantidade de fotos que se almeja preservar, a gente vai revelar isso ao longo da nossa e eu queria começar agradecendo em nome da Sandra, a toda a equipe do CCPF e uma honra para a gente estar aqui podendo colocar alguns conceitos e reflexões de um tema tão difícil, tão vasto, já pedimos desculpa de antemão porque é pouco tempo, talvez aqui uma provocação para a gente voltar outras vezes. Então nós vamos começar com um vídeo de 5 minutos que é uma produção totalmente amadora, uma pesquisa que nós fizemos exatamente para dar um pano de fundo e ilustrar o que que as pessoas pensam hoje quando tiram suas fotos, fazem seus vídeos, compartilham em relação à indexação Monara, não chegou ainda, mas ela vai se arrepiar aqui e então vamos, para esquentar todos os motores aqui, vamos começar com o vídeo e depois, continuando. A continuação. A continuação. A continuação. Ficou muito fácil de receber, mandar, mas também de descartar coisas, então é interessante isso. Eu sempre fotografei, fotografei com margem neurológica, fotografei com margem neurológica, fotografei com manicômio, não sei se você vê isso comigo, e já estou com o celular, já estou com mais de um celular. Eu vou tirar os fotos, fotos e meia galo do cotidiano, mas sobre tudo da minha filha, usando o celular. Ah, vou para a arte, eu quero que vocês tiverem. Bom, fotografei só para te guardar uma lembrança, um momento especial, ou seja, uma foto, um momento para a rede social, um momento para os amigos, só isso. A única organização que eu faço é por ano, então as fotos que eu tirei em tal ano, 2015, 2016, faço essa separação, para ter alguma coisa mais organizada. Bom, está boa. Pastinhas que eu separo, eu creio arquivos que são muito aleatórios, não são para ver das fixas. Tem imagens que estão em vários arquivos diferentes, que eu posso usar para, eu denomino de uma maneira muito, muito aleatória. O que vai estar dentro do tempo, o que eu posso usar dentro do tempo, porque elas são organizadas meio por relações. Tem uma parte, uma HD de 4 terra baixa, onde eu patrocionei, e uma dessas patrocões de 1 terra baixa destinava só para a fotografia. Faz algum tempo eu passei a sincronizá-los com o Google Photos, então eles vão todos para a nuvem, volta e meia, se eu tiro muita foto, eu na hora já dou uma selecionada, para não ficar guardando coisa inútil. E depois, como eles vão todos fazendo o backup na nuvem automático, de tempos em tempos, eu dou uma entrada lá e uma limpada, né? Apagando o que não precisa. Tem as fotos que eu tirei, tem essa coisa, meio que tem raro de fotos que aplicativos baixam automaticamente, que acabam indo para lá também, e aí tem que ficar limpando. Eu ainda sou aberto do pendrive, eu tenho meio receio com essas coisas de nu e tal, mas eu sei que é uma boa também. Mas a maioria delas eu guardo em pendrive. Ah, tem na nuvem, né? Cansa o novo box, essas coisas, caramba. Daí eu detectava o que eu troco nesse, se for, tipo, quebrar o celular daí, já, já, mas se eu trocar assim, comprar outro, eu faço, faço um cartão de memória, e a moda já solta o lugar do peitado também. Ah, não sei, acho que os arquivos digitais, é, 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 caramba, é, dá uma calma com o cabelouro, é, é, não faço, é, não faço, calma já não tem cara. É, por isso, eu acho que tem que revelar as fotos, que aí dá pra manter ela por vários anos, né? Você sabe que vai estar lá, se eu for negativo, se eu perdi uma foto e vai levar ela de novo, vai estar aí. Eu estou graça, trabalha, eu estou graça, eu não vi a letra da minha, eu não vi a letra. O que é isso? Eu vou deixar a peixinha. Ai, não me vou passar a peça, não me soube, não me soube, não me soube, é difícil. Até, às vezes, eu tirar da câmera e tirar do celular já é um problema. E aí é uma parceiro para um dia organizar, porque eu sou uma colecionadora, e eu gosto de fazer isso, mas... Então eu costumava ter um backup, eu não tiro muita foto, nunca precisei de HD externo, nem nada disso. Fica um backup no micro mesmo, do celular para o micro. E agora com uma coisa da nuvem, não, fica lá, engorda e truste. A última vez que eu fiz um backup foi quando eu mudei de computador, com medo de perder algumas fotos. Eu tenho um backup lá, mas meio defasado. Fácil, porque elas estão organizadas ali, mas eu tenho toda, grande parte delas também em DVD. É um backup. É um backup, perante. Essas bochas que foram a fonegar de celular, não, porque eles vão ter um micro ar e tudo bem. Celular. Acho que sim, porque a gente está aguardando os momentos importantes, né, da gente. Ah, celular. Aí eu gravo o cartão de memória, aí a gente, para onde a gente colocar o cartão de memória, vai falar. Há bom tempo, eu olhei o doutor, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a arquivar também o aluno do agrador externo, para poder explicar, porque a gente não pode usar o outro, porque eu tive um problema. Mas enfim, mas para mim isso não é nem problema, porque você não tem um método, você não sei o que é uma fonte, não. Porque elas mantêm também, tem uma arquivadista. Depois eu guardo elas para posteridade, eu ainda não desquilo fazer. Eu uso uma câmera sem profissional. Não, não, está bom. Botou um pinzinho, mas está ótimo. Você deu tudo. Vai ficar uma posteira lá. Vai ficar uma posteira lá. Era só, só terminar a palestra, a gente já termina aqui, dizendo que dentro dessa bolsa que você recebeu, tem dois, tem, ganha, dois, dois pendrives, aquele zippenzinho. A gente nem olhou, viu? Zippenzinho, tem dois cada um para guardar os arquivos, vamos fazer pecado, fica bom isso. E aqui, que é mais plano, está certo? Você joga para cima e fica no muro. Tem que ser de um prédio mais alto. A gente viu sinceridade, a gente não esquece, é uma hora que a gente vai, um pouco na verdade, 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 que tem um horário para seguir, explica muito. Então, nós temos 45 minutos para as duas intervenções. E, por isso, a gente vai deixar a discussão, o debate, o nosso cruel aqui, para depois do problema. Então, claro que, qualquer interrupção mais pontual, favor, fique à vontade. Vou passar agora a falar do olhar, para isso. Só queria repetir o agradecimento, mas só falar uma coisa importante, que, Santos, a gente vem atento discutindo isso. Eu acho que é muito importante o papel do Centro, de valorizar o trabalho do Pedro e o Marcos, como o senhor vai fazer, a Patrícia, que está no quarto, que acontece aqui, que agora vem discutindo isso. Então, a gente vai, eu quero dar um panorama de algumas questões, vou passar bem rápido. A gente tem uma ideia do que, assim, com o que a gente está lidando. Eu gosto de mostrar isso, porque essa foi a primeira fotografia digitalizada, a primeira imagem digital foi o Scandianet, em 1957, foto do filho do Russell Kirch. E eu gosto dessa imagem, principalmente porque, em 2010, ele veio ao público e falou uma coisa que eu achei incrível. Ele falou, gente, é o seguinte, eu fiz uma coisa burra, eu produzi uma imagem com quadradinhos. Mas, honestamente, a indústria continua fazendo isso até hoje, não é? E, de repente, eu percebi que a gente não vai ter mais imagens no quadradinho. Isso é uma coisa, realmente, meio burra. Provavelmente, a gente vai lembrar, a gente vai conversar e rir do fato que a gente fazia imagens com um bando de pixel quadrado e não vai ser mais assim. E, com certeza, pensar nisso ajuda a gente a entender que existe isso. A gente está numa área de grande mudança, bastante, não só de tecnologia, de formato, de jeito que as coisas são feitas. E isso vai virar uma coisa para a história. Então, um dia não vai ser mais quadrado e um dia não vai ser mais pixel. A gente não sabe o que vai ser e também não sabe quando isso vai ser. Mas vai acontecer. Eu acho que todo mundo tem sido nessa sala de auditório que vai ver isso acontecer. Minha visão. Obviamente, tudo começou com o primeiro CCD, que era o sensor digital. Então, isso já também em 1974, no laboratório Bell. Então, a ideia do sensor digital possibilitou a captura. E levou a Kodak, em 1975, a produzir a primeira câmara portátil digital que está aqui, que era um mega monstro. E, obviamente, a Kodak, apesar de produzir e realmente criar as minhas câmaras, nem que perdeu o bonde de entrar na era digital. Eles não acreditavam mesmo. Esse próprio Sarsons, que foi o... Desculpa, o Steve Sarsons, né? Ele foi meio ridicularizado dentro da Kodak. Ninguém acreditava muito. Também, chegar para um negócio desse tamanho, prometendo o futuro, acho que era uma coisa um pouco estranha. Mas gravavam uma fita cassete, está certo? As imagens. Em cada fita cassete, gravavam, acho que umas 30 imagens. E produziam uma imagem. Então, tinha que ter um reprodutor, que aqui está a foto e a reprodução da plataforma. Está certo? Então, assim, esses são os primórdios. Mas a coisa realmente começa em 2000. Acho que 2000 é um marco importante. Que você começa... E ninguém acreditava onde vai ficar digital até 2000. Em 2000, acho que... Em torno de 2000, a coisa começa a mudar. Na própria indústria. Eu gosto dessa propaganda, numa parada de 2003, de uma revista em Rochester, na verdade. E aqui fala, por que confiar que são os retratos para uma tecnologia velha, de 140 anos? Quer dizer, sabe? Quem... Pô, velho? Uma fotografia é uma coisa velha. É uma coisa do século passado. Põe tudo no nicho e vão fazer digital. E, obviamente, eu tenho certeza que esses negativos que tem esse 2003 estão por aí. Os arquivos digitais, não. Então, eu queria mostrar um pouco, porque eu acho que isso dá uma dimensão... Aqui a gente tem uma curva de filmocâmaras, fotográficas, analógicas e produção de filme. Você vê que em 2000, por aí, tem um certo pico e, de repente, tanto máquina como filme começam a cair. E se tem que cair em 10 anos, literalmente, caem quase para zero. Tanto a produção de filme como a produção de máquina. É engraçado isso, porque quando eu assumi o Daniel Karp, que foi o CEO da Kodak, em 2000, ele teve um discurso super animador, dizendo que a Kodak ia continuar apoiando filme muito adentro do século XXI. E esse muito adentro foi, tipo, 5 anos. Não é o básico. A Kodak existe, como marca, algumas fábricas produzindo molho de tomate. E, aqui, ao contrário, você tem o advento da câmera digital. Quer dizer, começando em 1995, continuamente. Em 1999, em 2000, de repente, você tem um volume enorme de câmera digital. E aqui, em 2007, 2008, começa a cair câmera digital. Máquina profissional digital. Vamos ver o que acontece? Fala. Esse gráfico vai cair mais ainda na produção de câmera digital, porque aí os celulares constituem a câmera. Então, aqui a gente vê, por exemplo, é exatamente o que nós estamos falando. Aqui a gente tem cinza, câmera analógica, cai, morre. Está certo? Câmera compacta digital, substitui, sobe. Aqui são, verde, a câmera profissional, que seria a câmera normal de frame, enfim, que os profissionais usam. E câmeras sem espelho representam uma fatia menor e, de repente, celular, a câmera digital começa a cair em 2011, 2013 e está sendo substituído por smartphone com câmera. Quer dizer, você começa a ter, a partir de 2001, 2005, começa a ter timidamente o surgimento de smartphone e P1 de produção. A gente está aqui em, não consigo ver aqui, a gente está batendo em quanto, Patrícia? Quatro. Quatro. Mais de 140 mil. 160 mil. Tá, e daí a gente chega aqui em... Milhões. Ah, milhões. Em 2014, tem em torno de esse gráfico, a continuação do gráfico, está certo? 1.28 bilhões de smartphones e 40 milhões de câmeras. Mas não tem câmera, não é? É, 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 é tudo celular, não é assim? E daí, obviamente, se a gente jogar esse gráfico, opa, é, isso, 1.28 bilhões. Seria a... E se a gente olhar para essa, esse outro dado que é de 2015, eles estimam que um trilhão de fotos seriam feito em 2015, e com a estimativa de que 78% vai ser feito com o celular no ano que vem. A gente está caminhando para o setor de celular, cada vez menos, só vamos fotografar com máquina mesmo quem realmente talvez seja fotógrafos profissionais, enfim. Todo o resto vai ser feito com celular, principalmente, não é? Um outro gráfico interessante é o número de fotos, tá certo? O número de fotografias, e a gente pode acompanhar, aqui começa em 3 milhões, já durou para 50 bilhões. E do começo da fotografia, até 1960, se produziu muito pouco em termos de quantidade, por várias razões. Fotografia era caro, não era uma coisa comum, nem todo mundo tinha máquina, os processos eram um pouco mais complexos, tinha que ou ter dinheiro para processar, ou ter laboratório em casa para processar, etc. Era uma coisa mitizada, não tinha acesso à fotografia. Em 1960, isso começa a mudar, começa a ter máquinas mais baratas, começa a ter produção de filme, dá um pico na década de 80, porque quando eu comecei a fotografar um pouco antes, começa a ter mais opção de máquina, preço mais barato, muita opção de filme, etc. E isso vai aumentando, então, até chegar aqui em 2000, muita fotografia sendo produzida, e, de repente, dá um salto gigante, com a entrada da fotografia digital. Quer dizer, o número de fotografias sendo produzidas vai de 100 bilhões, mais ou menos aqui, a gente tem umas, em 1930, 1 bilhão, 2 mil, 85 bilhões, 2012, 400 bilhões de fotos sendo produzidas em 2012. Está certo? No mundo, assim, de forma geral. Se a gente continua o gráfico, para aquele gráfico, ele tem, eu lembro, 1 trilhão de fotografias, até 2015, a gente tem um gráfico assim, né? De repente, em 10 anos, ele vai de 100 bilhões para 1 trilhão de fotografias em 2015, e se a gente vai para 2017, quase 5 trilhões de fotografias. A gente não consegue nem imaginar o que é 5 trilhões de fotografias, né? Assim, se alguém falasse para você, é tipo, e aí? Tanto faz, né? Porque quem consegue, é que nem dívida externa, né? O quanto você paga de imposto, né? Você vai, 5 trilhões, ah, tá, tá, tudo bem. A gente não tem a dimensão. Então, eu imaginei o seguinte, tá? Vão acompanhar comigo esse raciocínio. Se eu quisesse ver essa conexão, Então, eu vejo uma frente por segundo, 60 segundos por minuto, tá? Mas eu descanso 10 minutos cada hora, porque, pô, também é arrumar, né? Pra ver tanta foto. E eu vejo, opa, desculpa, eu vou ver, a cada hora eu descanso 10 minutos, eu vejo 3 mil imagens por hora, trabalho 7 horas por dia, vejo 21 mil imagens, tá certo? 20 dias por mês, eu vejo 421 imagens, 11 meses, 4 milhões e 620, em um ano, 4.62 bilhões, 10 anos, 100 mil, 10 mil, 100 mil, em um milhão de anos, eu vejo 4.62 bilhões de imagens. Nessa velocidade, tá? Não esqueçam, a parte mais importante desse processo é quando você estiver meio perto de correr, a marcar onde você parou, tá? Pra deixar os seus filhos continuarem, porque são muitas gerações aqui, né? até chegar no fim, considerando que isso vai parar, que esse gráfico vai parar, nós vamos parar em 5 trilhões. Mas vocês estão percebendo, por esse gráfico, que isso aqui, em 2020, vai estar em quanto? 15 trilhões? Esse número é absolutamente... a gente não sabe, vai ser uma coisa, vai ser uma produção gigantesca. Bom, é legal repetir sobre isso, por algumas razões. Primeiro, porque o que a gente vê é uma casta. A gente não consegue nem pensar, assim, de uma imagem que você vê, você não está vendo trilhões de imagens. a gente está vendo uma pequena porcentagem do que está sendo produzido no mundo. Tanto é que um artista... Ele é... Ele é orandês, eu acho. Exatamente. O Eric Castles fez assim... Ele tem feito essa intervenção em alguns museus, ele tem um milhão de fotos, e ele coloca, isso aqui é um milhão de fotos. E acho que a ideia dele é você sentir o que é um milhão de fotos. Então, são postados, isso já está um pouco defasado, em 24 horas, são postados um milhão de fotos no Flickr, que na verdade é muito menor do que o Facebook. Está certo? Mas isso aqui é um milhão de fotos. E isso aqui acho que dá uma ideia interessante, você vê essa superfície, o que está aqui embaixo, enterrado lá no... atrás de tudo isso, você não vai ver. E mesmo que você cavar ali, você vai ver camadas dentro disso, e isso vai sumindo. Eu gosto disso, porque eu estava discutindo com alguns dos conservadores que a gente mencionou, que é o Greg Homer, sobre essa questão, ele também tem uma preocupação, e ele puxou um dicionário que é um dos primeiros dicionários de fotografia. Essa minha versão é de 1920, ele tem uma de 1904, acho que é, que é do Wall, do Jordan Wall, esse é o ator, e ele tem um trecho chamado Esmaecimento, que é o dicionário, onde ele fala sobre questões da fotografia. Então, imagina, em 1904, ele escreve sobre esmaecimento, e ele fala assim, eu vou dar uma traduzida bem ou mais ou menos aqui, o pior de todas as maldades para quais boas ou interessantes, negativos e corpos estão sujeitos. ponto e vírgula. Mas, em outros casos, um benefício para a humanidade. Então, é isso, quer dizer, em 1904, ele já estava achando que era ótimo que muita coisa esmaecia. Então, é claro que a gente não quer preservar 5 bilhões de fotografias que são produzidas. Isso é uma loucura, só quem inventar de preservar tudo é totalmente surreal pensar nisso. Tem uma pessoa, depois eu vou citar ele, que é o David Peter, que é o cara de uma organização chamada Mox, ele falou que se a gente quisesse, ele fez os cálculos, você pode ver no bloco dele, mas basicamente está dizendo o seguinte, em 2020, se a gente quisesse preservar tudo que é produzido, a gente já ia gastar, a gente teria que gastar o PIB mundial para isso. Está certo? Quer dizer, todo o dinheiro do mundo seria usado para preservar. É óbvio que não vai acontecer isso, a gente não tem, não viria como comer ou fazer mais nada, só vai gastar em preservação, não tem sentido. Então, não há dinheiro ou condições de guardar tudo que é produzido e nem tem necessidade de preservar tudo isso. Bom, a gente não é primo, tem muita produção digital, aqui está mostrando o gráfico do Reino Unido, aumento de produção, que é o vermelho, o que é salvo é menor e o que é impresso é muito pequeno. A gente imprime muito pouco, não se fotografar em filme, já viram todas as cópias. Historicamente, a gente sabe disso, quem trabalha com fotografia, a gente vê muita cópia, mesmo analógico, e não tem negativo. Vocês podem olhar no acervo de família de vocês, vocês vão ver cópia, perguntam onde tem o negativo, ninguém vai saber, está certo? O negativo é um meio para chegar em uma cópia, na hora que você tem a cópia, o negativo se perde em algum lugar, muitas vezes não é guardado, está certo? Eu soube, por uma pesquisa recente, que hoje, em alguns lugares dos Estados Unidos, você manda um filme para revelar, vê só as cópias de volta, se bem recebe mais o negativo, está certo? Então, assim, eu acho que existe um conceito de que o produto final é o negativo, é a cópia, não é? Vou cair. Obrigada, só. Obrigada. Foi lindo, foi lindo. O Gabriel Chiesa, um italiano orgulhoso, ele produziu essa, a evolução da fotografia, o daquele ótimo, cadê você, Gil? Aqui tem um danilático, uma pose, uma boa. Filme 120, 12 poses, 6 boas. Filme 35, 36 poses, 6 boas. Cartão, 3 mil fotos, 6 boas. Então, assim, claro, a gente sabe disso, a gente todo mundo sabe disso, na verdade, que esse aumento de profissão não trouxe necessariamente melhores fotografias. E eu preciso citar, hoje de manhã, ontem à tarde, foi muito emocionante para mim, pessoalmente, de presenciar a palavra de todo mundo, realmente, acho que não tem palavras, porque tem sido incrível ver a palavra de todo mundo. Eu acho que a questão, também que foi colocada, a questão do tempo, a câmera de edifício, a Tatiana colocou, a questão do tempo, de pensar em produção de uma imagem, isso é importante, a gente está com uma velocidade, tem até a coisa da comida também, o movimento de slow food, que é pensar na comida, comer mais devagar, ver de ouve essa comida, entender o processo contra o fast food, e a gente está na tendência do fast imagem, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, então, uma das coisas que foi citada aqui, já no período, mas a questão de uma produção mais consciente, acho que é uma olhada para me comentar sobre isso hoje o melhor. Então, isso também, para mim, é maluco, porque a biblioteca do Congresso americano, aqui, tem a maior coleção de fotografias do mundo, e essa bolinha aqui, isso aqui é a coleção do Instagram, isso aqui é o Flick, isso aqui é o Facebook, olha o tamanho da coleção da biblioteca do Congresso. Então, hoje, o maior acento de fotografia do mundo é o Facebook, em termos de rede de coleção. Facebook para guardar tudo isso, vai continuar guardando, por quanto tempo, como que vai ser essa guarda? Não tem, é uma empresa privada, eles não têm nenhuma coisa muito clara no contrato de como será feito isso, em termos de preservação, etc. Eu acho que as pessoas vão popular, não? Então, isso aqui também acho que é um dado interessante, na CNN, em 2015, cita que tem 6,5 bilhões de telefone de gato na internet. E o mais curioso sobre isso que eu achei, na verdade, é que eu fui pesquisar e escrever o que é isso, que é uma estimativa de que tem 600 milhões de gatos no mundo. 600 milhões. Sendo que, desses 600 milhões, 400 milhões são selvagens, você não vê, estão no mar, tem muito lugar. Então, tem 200 milhões de gatos domésticos, então, você imagina, multiplica isso, quantas fotos, cada pessoa está postando seus gatos para dar 6,5 bilhões. Enfim, então, é uma coisa assim, claro, é legal ter foto de gato na internet e preservar isso de alguma forma, porque isso faz parte da nossa cultura. Essa loucura de ter foto porque é tipo vídeo, acho que todo mundo curte também quando vê coisas assim, faz parte de uma coisa que era na sociedade, enfim. Então, a gente tem que pensar e isso já é um dinheiro muito grande para quem tem essa preservação, que por um lado é curioso ter esse volume, mas por outro lado a incapacidade de salvar tudo isso, entendeu? Quer dizer, obviamente, existe uma coisa muito clara que me lembra a essa questão do lixo, não é? A questão das camadas de um lixo, se alguém já foi no lixão, já viu do lixo, enfim, você vai pondo um caminhão em cima, joga todo o lixo, tem, compacta, joga em cima, e assim por diante, é isso que a gente faz diariamente, né? A gente está jogando uma camada gigante de lixo, que é um monte de coisa, tem coisa boa no meio, mas tudo que vem e depois vem mais em cima, mais em cima e a camada de três dias atrás eu não consigo nem ver e nem lembrar, né? Eu não tenho mais noção do que eu vi, porque é uma sobrecarga tão grande de vagas que entra por um olho e sai pelo outro. Eu gosto desse conceito, porque eu acho que lembro um pouco da ideia que você não escuta, né? Então, o ouvido sai para o outro, não permanece. Então, não permanece. A gente tem um excesso, a gente vê horrores e eu acho que nas gerações mais novas, é crítico porque as pessoas sabem que amanhã vai ter mais. Todo mundo sabe disso. Amanhã você vai ter mais coisa. Então, no dia seguinte também. Então, não tem muita necessidade de guardar isso, de preservar isso, porque também é difícil cuidar. É fácil não cuidar. Acho que esse é o grande diferencial. A gente tem que tomar ações para cuidar. Não fazer nada é não cuidar. Isso é fácil de fazer. A gente já faz isso, né? Então, vai... O dia vai organizar. O dia vai organizar. O dia. Uma psicóloga fez um trabalho interessante que ela chamou de fotografar para esquecer. Ela pegou dois grupos de alunos de um curso de vestal que foram para o museu. Começou assim a pesquisa. A galera já deslocou mais em cima. E eles foram no museu. Um grupo fotografou, outro grupo só olhou. Mas na ideia. E depois, um dia depois, uma outra aula, ela pediu para eles descreverem o que eles viam. Foi incrível. Ela ficou chocada. Todo mundo que fotografou não lembrou absolutamente nada do que viu. Os que não fotografaram sabiam muita coisa do que tinham visto. E ela começou a desenvolver essa teoria que a gente fotografa para esquecer. É quase quando a gente põe num lugar, é quase aquele efeito que as pessoas falam. Sabe o efeito Google? Você não lembra de mais nada do que está no Google? Você não sabe o telefone de ninguém que está no celular? Enfim. Então, tem um pouco essa relação de a gente não ter ligação necessariamente. Eu achei interessante o que foi falado hoje de não fotografar e viver o momento. Eu acho que eu lembro de uma história de uma mulher que filmava os jogos da filha absolutamente do começo até o fim, todos os jogos. Eu acho que um dia ela foi filmar e ficou desesperada porque estava sem a bateria da filmadora, etc. e depois ela falou assim gente, que loucura, eu nunca vi a minha filha jogar. Eu achei um depoimento chocante, se alguém tinha filmado anos a filha, provavelmente ela nunca viu os vídeos também, não teve tempo de ver e também não vai ver porque não vai conseguir preservar esse tipo de arte. O Globo fez, acho que você que mandou a hora, o Max, o Max, acho que mandou isso para mim, o Globo fez três matérias fantásticas, procurar na internet e em casa. a Bárcia por dentro acho que foi duas ou três e acho que me tocou muitas matérias e acho que tem bastante a ver com o que foi discutido aqui também. Aqui a Camila, que é a mãe, veio do Nordeste, não tem fotografia da infância porque vem de uma época que fotografia era caro, tinha um fotógrafo passado, desempando, os papos X, enfim. Então ela não tem foto da infância, ela tem pouquíssimas fotos do pai e da mãe, e agora ela tem um celular com câmera e ela quer fotografar muito as filhas e ela fotografa bastante a Camila, a Sofia e a questão que me passa pela cabeça é se essas meninas quando crescerem vão ver essas fotografias, vão ter acesso a isso ou vai se repetir esse ciclo. Elas vão ser muito fotografadas mas não vão ter acesso porque isso vai de alguma forma se perder. então como que isso vai ser guardado? Quem vai cuidar disso? A Camila vai ter condições de pensar em tecnologias, etc. Para fazer, vocês vão ver que não é uma coisa que é simples ou barata para fazer. aqui a mesma coisa também aqui a fotografia do Michel Filho também do Globo a Rosa Benites que é a neta do direito que fotografa com sua avó Tereza Mantins e que eu achei uma baralinha ela nunca havia se fotografado e é legal quer dizer é legal que não sou eu que fotografar a neta que está fotografando a avó é muito importante isso a gente a revolução da fotografia democratizou bastante que é legal quer dizer aquela ideia do homem branco que vai pelo mundo o europeu americano ficar na fã em África Índia da década de 50 para trás 1950 etc. para mostrar como era o mundo para outros da elite e isso mudou muito porque agora as pessoas tentam se documentar mesmo que seja com celular contar suas histórias etc. mas a gente precisa conseguir preservar essas histórias a riqueza dessas histórias e essa para mim foi a última matéria que era um pescador de Paraty que adorava fotografar porque ele mostrava a todo mundo os peixes que ele pegava é verdade só que porque o cartão de memória tem tantas mil fotos dentro e nunca descarregou e um dia a máquina caiu no mar e só sobrou essa foto porque ele tinha impresso essa imagem então é legal a ideia de imprimir para salvar então a gente vive um dilema que o armazamento estático que a gente guarda e o dinâmico então aqui eu posso guardar livros posso guardar fotografia pode não ser uma área climatizada se for climatizada é melhor mas é meio estático eu não preciso investir muito dinheiro guardar um lugar bom em bom material pode ficar muitos anos aqui digital precisa de uma outra estrutura muito mais dinâmica dois documentos estão disponíveis em PDF na internet que são importantes sobre o dinâmico digital eles descobrem justamente isso armazenar objetos é mais estático informação é mais dinâmica a gente até chama inglês armazenar e ignorar é um pouco isso você guarda está climatizado você não precisa ir lá todo dia num sistema digital não precisa de atenção constante e a grande dificuldade é que se estima que isso pode custar dez vezes mais caro que o armazenamento anual é mais caro porque envolve compras constantes de equipamentos pessoas especializadas em monitorar isso e é uma coisa que não tem fim a gente continua cuidado cuidado não é uma coisa que você implanta e pronto o dinâmico digital está traduzido para português você encontra na internet os dois um dois e o português um dois se você quiser ler o primeiro para entender um pouquinho o assunto você pode passar para ler o segundo foi um estudo feito pela academia de cinema Hollywood foi um estudo que está traduzido para cinema foi o primeiro foi traduzido para Patrícia eu e a Tânia Guimarães da Cinemateca Brasileira e o segundo pelo Osvaldo Patrícia e eu a gente pela visita de Tânia Guimarães um estudo bastante importante e eu acho que é isso quer dizer um grande pensador nessa área disse que preservação digital é fácil desde que você tenha dinheiro muito para sempre então se tiver isso tanto de certo claro tem que ter gente mas tem que ter dinheiro e esse é o grande cargalo também de pensar a preservação digital aí eu já vi gente falar ah mas a HD está cada vez mais barato então vamos falar sobre isso sim, isso é verdade mas como a Mohara falou aqui muito bem a gente tem que catalogar verificar validar ver os formatos ligação análise pensar na preservação backup tem que pensar na acesso na ligação fixidez tudo isso são custos escondidos que você não vê muitas vezes a pessoa pensa que a preservação digital é comprar a HD já vi isso em projeto ah tem que pensar em preservação digital tá põe em 5 HDs resolveu a preservação digital só que não é vai ter que sempre comprar a HD não é só agora vai ter que ter um trabalho vai ter que ter gente alguém para cuidar para olhar para verificar xicar e tudo mais um HD dura em média 4 ou 5 anos então tem um trabalho de gerenciar e a gente não tem o nosso planeta não está sustentável mais a gente tem mil problemas em relação a isso tudo não está vendo o que está acontecendo em termos de consumo de energia etc então você tem que pensar muito bem quem vai pagar isso tá certo quem vai fazer e o que a gente vai guardar mas tudo isso tem um custo então aqui o David Lowe ele fala que a gente não tem que acompanhar isso tudo eu tinha citado ele fala que tem que jogar tudo fora decidir o tempo para merecer jogar fora tem um custo ignorar o problema traz o custo de manter ou perder lidar o problema também traz um custo porque você tem que decidir tem que ter alguém tem que ter alguém que você treina para dizer o que vai fazer o que não vai fazer e no fim ele acha que a gente vai viver o dilema de não fazer nenhum dos dois a gente nem vai cuidar nem vai jogar fora e ele acha e a gente tem que ter uma produção mais consciente tem que estar produzindo tem que o Marcos vai falar porque apagar e remover imagens também tem um custo então aqui você tem uma da B de 4 pedras 800 reais lá na 25 de março lá na Santa Fichenda tá então um arquivo de 50 megas custaria um centavo para armazenar se eu tiver 3 cópias 3 centavos mil fotos custa 30 reais para armazenar já quando dá 3 cópias ok não com 3 cópias 3 cópias então mil fotos de uma câmara de alta resolução isso aqui é um arquivo raw então é uma câmara de sei lá 50 megas então é uma boa de boa resolução mil fotos 30 reais se eu for editar esse material jogar coisa fora se eu considerar tá certo eu puse aleatória aqui vai eu pago alguém de 6 mil reais por mês é uma pessoa que eu chamaria de qualificada tá ela sabe o que está fazendo 40 reais por hora para ela se ela remover uma foto cada 10 segundos demora 3 horas para remover mil fotos tá então moral da história custa 120 reais para remover mil fotos custa 30 reais para armazenar mil fotos então tem que questionar isso a gente tem que pensar em isso e tem muita gente discutindo isso porque às vezes se eu cortar na produção é melhor do que ir correr atrás do prejuízo tentar limpar tudo que foi feito para diminuir a quantidade de volume de imagem etc então tem uma discussão é uma coisa para a gente pensar mas no mínimo a gente tem que botar valor nas coisas para entender o custo acho que é importante isso principalmente para instituições pensar que às vezes uma pessoa começa a digitalizar e não entende quanto isso vai custar e depois passa 3, 4 anos não tem dinheiro para manter aquilo porque não fez um planejamento que seria isso então para acabar aqui algumas etapas o Instituto Americano de Conservação fez um trabalho legal de definir 5 etapas a gente vai falar mais tarde formatos de arquivos sustentáveis organizar os dados digitais metabados backup e migração verificação desses backups e pela primeira vez que eu vi eles falam em imprimir eu gostei muito disso porque eu gosto muito dessa ideia de falar em imprimir obviamente pelo amor de Deus não vão sair por aí imprimir tudo que vocês fazem não é essa a ideia e todo mundo sabe disso quem era analógica a gente não fazia foto de tudo a gente fazia uma seleção e fazia algumas ampliações depende de um filme de 36 poses depende se você faz 5 fotos talvez só uma seja boa se tiver sorte então é a mesma forma que a gente não faz livro e tudo o que a gente produz então dá um pouco essa a ideia e com certeza a gente tem que pensar nisso entendeu a difusão demanda do processo o uso tem que inserir quer dizer tudo o que eu vi aqui hoje tem que estar entendeu na sociedade as pessoas tem que ver isso tem que valorizar tem que entender tem que conhecer isso é importante então é isso então sustentável tem que ter fluxo de trabalho tem que ter metade tem que fazer o que a gente está fazendo aqui tem que informar criar profissionais colaborar muito importante se for bastante sobre isso e eu vou usar a impressão agora é isso podemos pagar aplausos 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 Obrigada. Obrigada. Bom, a gente já falou um pouquinho e lá falou, a gente está passando desde o final do século XX, quer dizer, o ano 2000, ali eu acho que é o marco da gente, essa mudança tecnológica para a fotografia digital, a maior transformação da fotografia desde a sua invenção no século XIX. Nunca se produziu tanto. Com raras exceções, essas produções utilizam boas práticas de preservação, raras exceções. A grande maioria desses cinco triões de fotos ali que são produzidas vão para o lixo. A gente bora, acabou. Eu falei ontem que quando eu participei do seminário de preservação de fotografia e tal, que eu quase desisti de ser fotógrafo quando eu vim para preservar meus negativos, meus slides, eu não precisava ter de significador, papel PH neutro, essa coisa toda que eu não tinha, eu tenho um monte de dinheiro para roubar uma câmera e ter que ficar condicionado para guardar meus negativos. Eu quase desisti de ser fotógrafo. Agora, quem quiser sair está livre, está porta aberta. O cara lá fora com uma jica é caro. A gente tem um problemão pela frente e deve estar achando que é mais fácil no digital que não gasta nenhum fio. Essa foi uma consideração logo no começo da transformação. A gente trocou de câmera e aí na hora de cobrar o trabalho, era assim, ah, mas digital é barato, você não gasta nenhum fio, né? É verdade, não gasta nenhum fio, compensa só aquela câmera que durava 50 anos, aquela Leica de 1927 funcionando perfeitamente, você tem que sustituir a câmera digital a cada dois, três anos, porque senão ela vira um demônio digital, você não tem que olhar para ela. E aí você tem que comprar HD e mais HD, em mercado, em HD já tomar imagem, comprar a mídia... Eu lembro, eu vou contar só rapidinho aqui, vou tentar acelerar, eu lembro que eu comecei a digitar algum disquete, eu fui lá nos primórdios, o Globo já comprou uma câmera de 92, uma câmera digital, que era um negócio incriminoso aqui. Era uma câmera de 30 mil dólares por 1,1 megapixel, sem visor. Você tinha que levar para trazer, era um gravador que pesava não sei quantos mil quilos, você levava aquilo para o jornal, para descarregar aquilo no computador, para poder ver suas fotos. Essa foi a primeira digital que eu tive em contato. Era um demônio, ninguém queria saber. Aí tá, quando eu tirei a minha primeira, comecei a escanear minhas fotos, aliás, o Photoshop em 1990 surgiu como um programa que fazia parte de um scanner, ele vinha com um software do scanner. A ideia era essa, a fotografia digital começou assim, digitalizava o nosso criativo, as nossas cópias. anos depois a gente tem as câmeras fazendo milhares de fotos por dia, e todo mundo em 1990 e pouco tinha um Photoshop. Logo depois, é verdade ou mentira? Todo mundo tinha um piratinho de Photoshop, todo mundo brincava com Photoshop. Mesmo sem ter a câmera digital, 90, a câmera digital você foi comprada depois do ano 2000. Em 2000 surgiram aquelas Mavicas, da Sony, do desktop e tal. Então eu tinha a Sketch, que eu digitalizava. Aí surgiu o Zip Drive, quem é que a gente estava falando do Zip Drive agora? Bel, Bel Pedrosa. Ela tá cheia de Zip Drive, mas não tem leitor do Zip Drive. O Zip Drive tinha 100 megabytes. O disquete, 1,4. Quando surgiu o Zip, eu ajoelhava e beijava o meu aparelho todos os dias. Falava, ó, a solução chegou. Aí rapidinho, de repente surgiu o CD, 700 megabytes, era demais. CD é gravável, 700 megabytes. O Zip Drive custava 50, 70 reais cada disquinho de 100 megabytes. Quem é que usou o Zip Drive aí? Faz o que com os disquinhos agora? Não responde, melhor. Aí você passou todos os seus Zips, você passou pra CD, depois do CD você passou pro DVD. Aí o DVD você começou a comprar HD e agora você não sabe mais o que fazer. Os HDs duram boas, tem que dever caro e tal. Bom, deixa eu seguir aqui, senão eu já me perdi. Olha essas duas caixinhas de sapato, só essa foto é a plágio. Então é uma ideia de milagre que eu plagiei. Então, a gente sabe disso. Ele fez a caixa maior que a minha. Foi. Foi. Olha só, todo mundo tem uma caixinha assim, ou uma caixinha de sapato em casa, que tem fotos meio amareladas de cara do avô, da avó, coisa chica e tal. Todo mundo tem isso. A foto pode estar meio amarelada, mas ela tá lá. Agora, Bel, faz o que com esse Zip aqui? Isso aqui tem 10 anos, gente. 15 anos no máximo. Essa tranqueira toda aqui. Olha, eu botei essa frase aqui. Os arquivos com 5 anos são muito mais frágeis, que esse é o nome da nossa palestra, fragilidade digital, que aqueles de 50 anos, que estão ali amarelando, pegando fungo, mal guardados, mas estão ali. Passando até o ataque de ver uma caixinha dessa aqui e falar, ai meu Deus do céu, tudo mal guardado e tal. Ela acha lindo? Ela acha lindo pro trabalho dela, né? Pegar isso aqui e transformar numa coisa boa e tal. Mas, mal ou bem, isso aqui fica, entendeu? Vai amarelando, mas não desaparece de um dia pro outro. E se pega num CD, num arquivo corrompido, o CD inteiro não abre mais. Então, o digital é um terror, gente. Preservar isso aí é uma entreta pra mais um método. Enquanto a gente está discutindo aqui, os documentos estão sendo perdidos. Então, cara, tem que fazer processos rápidos. Temos que ser ligeiros. Aí, enquanto eu já fotografava algum digital desde 99, 2000 e tal, e tinha minhas fotos digitalizadas, eu não sabia muito o que fazer, onde guardar, pra que precisa, mas deve fazer esse babote. Desculpa. Deu alguma zica ali, mas tudo bem. Então, vou por um. Em 2005, os fotógrafos dos Estados Unidos estavam desesperados por saber o que fazer com o arquivo digital. Então, as maiores associações de fotógrafos se juntaram à indústria fotográfica. Então, assim, a associação de fotógrafos, chama Kodak, chama Adobe, chama Canon ou Alipão, vão discutir o que a gente faz pra ser umas boas práticas com esses arquivos digitais. E eles fundaram, em 2005, esse grupo chamado Updig, Universal Fotográfico Digital Imaging Guideline, que é um guia de boas práticas pra fotografia digital. Isso foi em 2005. Em 2007, a Biblioteca do Congresso norte-americano é uma entidade muito forte, muito poderosa, pensando em preservação de fotografia digital, fundou o DP Best Flow, Digital Fotografia. Melhores práticas, melhores fluxos. E isso existe até hoje. E isso é o que há de melhor pra falar de boas práticas. Quando a Sandra fizer aquele seminário internacional, que ela está pensando, eu acho que a gente vai tentar trazer alguém desse grupo, desse povo, pra conversar com a gente. porque isso aqui, até hoje, é o que há de melhor. Quando você entrar lá no site, eles têm as melhores práticas pra cada etapa do trabalho. Então, eu acho que aqui é a nossa Bíblia da fotografia digital. Entendeu? Os dez mandamentos estão ali. Infelizmente, isso não está em português ainda, porque o CCPE... Aqui é só uma carinha dele, assim, o site. Você vai ali, tem boas práticas do computador, formato de arquivo, monitor, tudo. Eles conversam. E está cheio de coisinha. Está vendo esse vermelhinho aqui? Dá pra ver? Opa! Estive errado. Esses vermelhinhos aqui, new. Novidades. Só tem alguma coisa nova sendo colocada. Essa foto eu acho muito significativa. Isso eu fiz no mercado de Goiás Velho. Opa! Opa! Esse site está cheio de barrozeiro de Imbalacos Santos. Foi de manhã. Dá pra ver isso aqui? O cara fala aqui, juntei. Agora é só organizar. Fiz até 252 coleções. Isso parece com alguém aqui, não? Parece alguma coisa, alguma coisa? Isso parece, não? Tem alguém juntando foto aí, não? E o cara escreve ali, o agora é uma garra. Agora é só organizar com uma garra também. Isso. Alguém já falou hoje aqui que juntou. Só falta organizar. Ah, é. Só falta organizar, é. Então, antes disso, é o retrato da fotografia hoje, de fotografia digital. Ele está juntando. Só falta mais um dia. Ele vai criando aquelas camadas de lixo lá que lá mostrou. Acumulador digital, né? Acumulador digital, exatamente. Nós somos acumuladores digitais. A gente não está fazendo coleção nenhuma. A gente está juntando lixo eletrônico. Gente, puta merda. Não, mas isso aí não era. Isso aí não tinha amplado esses livrais. Eu tinha marcado pra não entrar. Quando eu passei do Mac pro Powerpoint, ele botou todos os livrais. Bom, tudo bem. Não existe hoje nenhuma mídia confiável. Não tem um negócio que fala, ó, grava nesse treco aqui e guarda e isso vai ficar lá cinquenta anos, cem anos. Aliás, não tem nada que se pare, vai ficar dez anos. O HD... Ah, é. Quando surgiu o CD que ia gravar, o que a gente podia gravar, a gente tinha que ganhar a solução. É só gravar que está lá no CD. Mas o que foi ali da LTO3? Hã? LTO. O LTO é uma das mídias... O Milão vai falar melhor disso depois. Ele é uma das mídias bacaninhas que tem hoje, mas não é um negócio duradouro. Mas dura mais que um DVD. Dura mais que um DVD. Que um... Um DVD dura cinco, um LTO dez, sei lá. Não é uma solução. Não é você pegar um livro e guardar em uma distância e falar assim, daqui a quinhentos anos eu posso ler esse livro. Mas não, além que você tem que ter o drive pra poder ler, né? É, você tem que ter o drive pra poder ler. Aí tem que ter o drive. Eu parei no trade, ó, deve ter o cinco, né? Já está no set. No set. Só para completar esse assunto. Isso é uma frase completamente correta. Quem poderia afirmar que não teríamos hoje computadores capazes de ler disquete? Caramba, ele está gravando em disquete. Tem pouco tempo isso. E temos livros que estão ali guardados há cinco séculos. Fotografia em papel de 150 anos atrás. Então... Aí já vou entrar agora na outra fase. Vou encontrar a Monara aqui agora. Falando de organização. Eu quero encontrar uma foto. Alguma sugestão? Como é que eu procuro foto? A maioria procura assim, né? Talvez seja desse DVD. Ou talvez seja daquele HD. Ou talvez esteja lá na estante. Talvez, não sei, no meu computador. Ou no computador antigo. Então, é assim que o fotógrafo procura foto, né? Mas você podia fazer uma coisa assim, ó. Você vai lá, faz uma busca. Encontrar, buscar. Põe a palavra-chave. E vai falar o óleo. Ele diz, ó, óleo está ali. A foto que você quer é aquela. Essa é a maneira mais inteligente de fazer. Mas, para você fazer isso, você tem que vir aqui no óleo e botar o quê? Uma palavra-chave. Uma metadada. Aí, quando você faz a busca, você encontra. É mais ou menos assim que funciona. Tá, esse vai, isso também deu errado, gente. Deu ruim, deu ruim. Não era isso aqui não, mas tudo bem. A gente tem um monte de coisinhas nessa era digital. Um monte de palavrinhas que surgiram no nosso vocabulário. E metadados é uma delas. E a metadada não podia falar. Mas tudo errado, esses vai. Puta merda. Bom, em 1960, as agências de notícias começaram a transmitir fotos lá para outro mundo. E isso ia para o telefoto. Junto da telefoto, chegava uma informação sobre o que era uma foto. Uma legenda, uma coisa assim. Bom, aí vinha uma legenda de uma foto lá da Coreia. E você começava a ler aquilo. Você não sabia se a primeira linha era o nome da cidade, era o nome do fotógrafo, ou era o quê. Então, o que as agências de notícias fizeram? Contratavam, provavelmente, aos motivos, meus recados. E falavam, ó, vou padronizar essa fichinha que vem junto das fotos. E criaram o IPTC, o IPTC, o IPTC passou a ser um padrão de informações sobre a foto. Legal, você faz uma fichinha padronizada. Eu posso saber ler coreano, mas eu sei que aquela primeira linha é o nome do fotógrafo. Segunda linha é a cidade. Terceira linha é a descrição da foto. E aí vai. Então, na língua que vier, não importa. Você vai saber que pelo menos algum mundo pode assinar um copy page list para saber qual é a cidade, que é o nome do crédito da foto. Bom, o IPTC surgiu em 65, em 90 surgiu o Photoshop. Em 91, eu estava desesperado. Eu falei, cara, como é que eu mando informação sobre as fotos digitais? Eu quero passar uma foto de um lado para outro mundo, uma foto digital, eu não sabia como colocar informação que na telephoto era um durex com um papelzinho que iria grudado embaixo da foto e ele era transmitido junto. Lembra disso? Quem trabalha no jornal viu isso de perto. Seguiu a apresentação do Google toda, né? Algumas lives tinham eliminado e quando eu passei para o Corre Ponte eles entraram juntos. Mas tudo bem. Isso aqui, gente, sabe o que é isso? É uma fotografia digital. É disso que estamos falando. Fotografia digital tem um monte de 0 e 1. Bom, em 1990 surgiu o Photoshop e as fotografias ficaram assim. Aí, eu quero passar essa informação sobre a foto para alguém. O que eu faço? Inventou-se de colocar um cabeçalho de texto junto do arquivo de imagem. Então, qualquer arquivo JPEG que a gente pegar, ele tem, junto desse 0 e 1 que formam a imagem, ele tem um cabeçalho que tem espaço para texto. Todas as fotos têm essa fichinha de metadados embutidas em cada imagem. Qual é a vantagem disso? Quando eu insino as informações e mando essa foto para alguém por e-mail, por exemplo, a informação vai junto. A informação está dentro do arquivo JPEG, está dentro do arquivo TIFF. Então, existem algumas categorias de informações inseridas dentro de cada imagem. Estou falando que isso é um meio básico, mas acho importante que provavelmente um detalhe de vocês aqui não sabiam disso. Não tem problema nenhum. Então, quando a Adobe resolveu, vamos botar a informação dentro da imagem, não tem ideia, é uma bela sacada. Eles falaram, como é que a gente vai organizar essa informação? Aí, o que eles lembraram? Ó, existe o IPTC, que as agências de notícias já usam. É uma fichinha de papel, tem lá campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, e eles embutiram o IPTC dentro de cada imagem. Ou seja, temos um padrão para inserir informação dentro de cada imagem. Não importa em que língua que eu estou falando, eu sei que aquele campo lá é o campo que tem, por exemplo, palavras-chave. O outro campo tem, sei lá, direito corporal. Então, fica fácil de você trocar informação, embora eu não saiba falar coreano nem alemão. Como você sabe que aquele campo é o nome do fotógrafo. Tudo bem? Então, isso existe dentro de cada foto. Se a gente trabalhar com esse padrão, e todos os softwares de fotografia hoje trabalham com esse padrão, eu insiro informação aqui, utilizando, por exemplo, o Photoshop, eu acho que está aqui, aí você vai, eu vou lá em File, File Info, eu vou lá em File Info, File Info, File Info. Ou Informações sobre a imagem. Então, isso é o IPTC. Você vai acessar essa fichinha de informações que é o IPTC, que mora dentro de cada imagem. Aí eu pego essa imagem, coloco a informação e subo essa imagem, por exemplo, para o PhotoShelter, que a Monara diz que é um software, que é um programa que está sendo usado na imagem do povo. Quando eu subi essa imagem para ele, fiz o upload, toda essa informação foi junto. Então, quando ela entra no banco de imagens do grupo, ou de imagens do povo, quem busca qualquer palavra-chave, estou te procurando agora que a gente está aqui, dá uma foto assim. para encontrar as informações inseridas ou no Photoshop, ou no Lattes, ou em qualquer programa que acesse o IPTC da imagem. Tem uma carinha do IPTC via Photoshop. Então, eu insiro palavras-chave, eu tenho direito autoral, eu tenho direito da imagem, quadradinho da imagem. Tem gente nada aqui, senhora. Desculpa. Deixa eu pular todos esses lives. Diz que você ia deixar ficado? Hã? Diz que você ia deixar ficado? Ficaram também. Ficaram também, agora eu tenho que lembrar. Então, olha só, o que a gente está falando é de um processo multidisciplinar. Se a gente entrar, por exemplo, no Lightroom, que é o programa que eu uso, que é o programa mais legal que tem hoje, que eu conheço, para fotógrafos, para quem trabalha com arquivos de imagens. Então, quando eu comecei a dar curso, eu não utilizava Lightroom, que não existia, eu trabalhava assim. O meu fluxo de trabalho, e a gente tem que falar de fluxo, porque senão você fica parado, leva horas para fazer qualquer coisa. O meu fluxo de trabalho era assim. Eu tinha que inserir as imagens no computador, utilizando um programa. Então, eu usava o Image in JavaScript. Usei flotomecânico. Aí, eu inseria metadados, nesse momento já inseri informações de IPC. Só quero dizer o seguinte, eu trabalhava com uns 5 programas para o meu fluxo de trabalho. Era o Image in JavaScript, era o Photoshop, era o Bridge, era o programa para fazer web. Eram 5, 6 programas juntos para fazer um trabalho. Era o Frankenstein. Aí, surgiu o Lightroom. O Lightroom, lembra uma coisa, Photoshop é de 1990. A câmera digital é de 2000. Então, quando a gente começou a trabalhar com câmera digital e Photoshop, era um programa adaptado. Ele não era um programa, o Photoshop nunca foi um programa para você baixar 500 fotos, 1.000 fotos, e ficar abrindo uma por uma e ficar trabalhando. Não era um programa para a fotografia digital. Photoshop era um programa para o Scania. Maravilhoso. É para você pegar uma foto e virar essa foto de cabeça para baixo. Você faz qualquer coisa da foto. Uma foto de cada vez. O Lightroom foi criado, pensado, no fluxo de trabalho digital. Foi desenvolvido por fotógrafos. Aí, quando você abre o Lightroom, eu estou falando do Lightroom, que é um programa que eu uso, que eu conheço. Pode ser que ele suja um outro mais legal lá na frente. Ótimo. Vamos trocar de programa. Funcionar melhor. Hoje, o caminho que funcionou melhor é esse. Ele tem vários módulos. Acho que hoje está com sete módulos. Cada módulo é como se fosse um programa independente. Na verdade, todos interligados. O primeiro módulo, como é que chama? Quem lembra? Biblioteca. Então, você começa pela organização. A primeira coisa que eu faço quando eu descarrego um cartão e viro fotos, é falar, ó, isso presta, isso não presta. É seleção. Entendeu? Descartar logo de cara e eliminar tudo que fica de olho fechado, que o flash não disparou, que é repetição, que tem um monte de igual, que você fala assim, isso não presta. Lixo no lixo. Você não vai ficar guardando lixo. E tá, mas não tem tempo para perder, para ficar as coisas olhando e tal. O cara tem que ter um tempo para editar. Isso é um cobertor curto. Se você não faz, você gasta mais HD. Se você faz, você perde mais tempo. Então, tem que achar o mesmo caminho aí. Então, a gente tem que ser mais ágil na edição e tem que pensar antes de fotografar. Puta, eu tô cansado de receber trabalho de fotógrafo. Fala assim, ah, fotografa ali aquela porta. O cara vem e faz assim. Aí me entrega um cartão com seis fotos idênticas daquela porta e não se mexeu com uma via. Então, verdade ou mentira? Pra que isso, cara? Pensa, se você pagasse um real para cada foto, você não ia fazer isso. Pô, peraí. Uma vez mudasse de ângulo, fizesse a segunda, terceira, no outro ano, acabou. Depois de bola parada, você fica do clé, 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 clé. Porque depois você vai ter milhares de fotos para editar. Então, a gente tem que acelerar. Acho que eu tô com o meu tempo também esgotado aqui. E tá na hora do café, vocês vão perder. Então, isso aqui eu queria... Também era isso lá de gráfico lá, mas... Não, precisamos reinventar uma roda. A gente não tem que ficar criando padrão, tentar ficar discutindo, esse tipo de coisa. Já existem padrões para fotografia digital. Tem que conhecer esses padrões. Tem que trabalhar com esses padrões. Porque tudo funciona aceitado. Não tem que querer inventar nada. Os softwares, trabalhar com um software que funciona, ou com um software mais moderno. Ah, mas eu gosto de trabalhar com Photoshop, tô acostumado e tal. Você perde tempo. Então, assim, você se atualiza. Eu acho que não tem que ser aquele nerd neurótico, ficar ali atrás de... Ah, saiu um programa novo dentro do trabalho. Não. Mas tem que trabalhar com um fluxo que funcione legal para vocês. Tem que saber que em toda hora vai surgir alguma coisa mais eficiente. Você vai gastar menos tempo para ganhar menos tempo na frente do computador e poder fotografar mais. E agora, olha, esse é a cara do Batman. O IPTC, só para quase terminar. O IPTC, quando ele surgiu em 65, ele não tinha esse campo aqui para, por exemplo, colocar GPS, ordenadas geográficas. É óbvio que ele está sendo atualizado com o tempo. Isso é um campo que foi criado novo. Opa, GPS, sensacional. Cadê... Marisilda. Então, Marisilda, o Lightroom, se você gravar todo o teu percurso no GPS, e o relógio do GPS estiver sincronizado com a relógio da câmera, você pega o arquivo do GPS dizendo que o teu percurso, ó, nessa hora, 10 horas, 32 minutos estava aqui, 32 minutos, 5 segundos estava ali. Ele sincroniza pelo relógio e coloca as coordenadas onde você estava em cada foto, em lote. Enfim, isso é um puta documento. Você poderia saber, eu faço fotos na tecnologia, você poderia saber que naquele lugar eu posso pegar essa coordenada e eu vou voltar nesse lugar. Olha que barato. Então, o metadado é um documento que você cria, você... A tua foto valoriza. Não, nada disso. Ó, foto shelter. Quando eu subo uma imagem que eu identifiquei, para identifiquei com o Lightroom, por exemplo, e subi para esse programa foto shelter, toda essa informação vai me aparecer aqui. porque ele está lendo cada campo lá do IPPC e está colocando aqui. Porque os campos são conhecidos, existe um padrão. E essa é a grande vantagem de trabalhar com padrão. Bom, agora só falta organizar. Eu acho que... A gente vai ter dúvidas, vai ter tudo, depois a gente vai poder continuar, vai ter uma rodada, acho que depois do café vai ter uma rodada de bate-papo para todo mundo poder falar e a gente... vai ficar só aqui assim, não sei nem. É, café tem que ser rápido também. Ah é, vamos tomar um café rápido que é a programação que amanhã, porque ele vai tentar acelerar tudo, tá? É só um café por pessoa. Desculpa. Vai ser, Rojão. Por favor. É, mas o que eu estou mais... É, eu estou mais... Ele só vai entrando, mas a gente tem que começar, senão fica assim a gente ficar... A gente tinha, a gente ia apresentar uma sessão de teatro. O primeiro vídeo que nós passamos era um pouco horrível, digamos assim, de pessoas como nós que estão tentando entender o que fazer com os seus arquivos digitais e com a sua produção fotográfica. De maneira caseira, mas tentando entender o mundo onde nós estamos. Agora nós vamos passar um outro também, cinco minutos e pouco. São três depoimentos de perspectivas diferentes. O primeiro é o Paulo Vasconcelos, que trabalha com tecnologia digital já faz tempo, mas na área de cinematografia, mas também em fotografia. Depois uma pessoa que, digamos, não é da área, que é um amador, que é um fotógrafo, que gosta. E depois um estudante de cinema. Depoimentos rápidos, mas que vão nos auxiliar depois a conversar e entender a segunda parte da apresentação. Depoimentos rápidos, mas que vão nos auxiliar depois a conversar e entender a nossa história. Aparece o que vai ser a primeira parte da apresentação. Depoimentos rápidos, mas que vão nos auxiliar depois a ser a primeira parte da apresentação. Depoimentos rápidos, mas que vão nos auxiliar. Eu venho inicialmente em película, por um ano, depois eu uso o Lightroom para organizar os arquivos e para também fazer o diferenciamento das mídias, né, no mercado, etc. Eu uso bastante. As dados, inclusive, hoje em dia, é bastante a profissão de custo. Então, eu vou organizar as redes sociais que estão funcionando. Olha, claro que... Mas eu não tenho menos do que eu entenderia se eu fizesse bastante. Eu tenho... Nas fósforas mais antigas, eu tenho dois PICAPs e DVD. De todas as fósforas, entre as mais antigas e as mais novas, eu tenho em LTO. E um pouco aqui, apenas uma fitinha de LTO, 14, as fósforas sobram, então eu fiz duas. Eu tenho também na Lume, no Alcox e no Filipe. Você sabe que o outro dia eu estudava os animais ativos e nem todos os animais. Graças a Deus, eu tenho que ser utilizado. Eu fiz os DVDs, na verdade, o que eu fiz com os DVDs recentemente foi conferir tudo o que eu tinha da infesta. Eu não tinha um tempo de perdido para caber no Brasil. Não tinha mesmo. Mas alguns deles, onde eu não sou mais abrido, mas eu sempre escrevi o conteúdo mesmo. A caneta, eu sei porque, e eu tenho mais que a bolsa de bateria. O que eu fiz com a mulher? Eu, principalmente, com o celular. No Brasil, normalmente aparelhos específicos. Mas de uma maneira, a maneira que eu fotografar do jeito que eu usava, para mim é um problema, porque eu não sei realmente se essa foto que eu tiro. para dilatar onde ela vai chegar. Porque você guarda? Você se desocupe em guardar os arquivos? Não, esse é o problema. Quer dizer, eu tenho minhas fotografias antigas, eu tenho elas, elas falam de papel, elas aparecem, desaparecem da minha vida, porque elas estão engravidadas, elas nunca falam de problema. Essas fotografias que eu faço nos celulares, troca de marca, as coisas, elas ficam, eu não sei o que elas estão. Então, às vezes ela aparece, ela desaparece, o pior não só é bagunça, mas às vezes eu tenho medo de dizer assim, como eu tenho a primeira parte da minha vida registrada, eu entro na casa da minha mãe e vejo os óbuns da minha, quando a criança, os meus irmãos da criança tem uma ordem, eu consigo as referências que não é fácil. Hoje em dia é uma impressão, eu não vou ser capaz de transmitir isso para os meus filhos, nas vivências que eles tiveram, que eu tinha daqui a 30 anos, não sei o que elas vão estar. Eu posso pegar um outro que tem um manual, mas eu peço, só nesse caso, digamos, tem essa prioridade, esse tipo de metodologia, que a gente precisa. Bom, esses últimos 30 dias eu estive em mais de 12 países. a gente tem que aprender a avaliar, qualificar, com a qualidade de experiência. Eu acho que hoje em dia a gente precisa ouvir. Eu lembro que as fotos melhores que eu fiz foram aquelas que eram diapositivas, que eram muito caras. Então, vocês precisavam medir realmente o que você fotografava. A qualidade da foto é a única. Eu fotografo. Eu estou na faculdade, menina, mas só que eu já faço alguns trabalhos sobre fotografia. Eu fotografo eventos. É um hobby de fotografia toda viagem que eu faço. Eu fotografo na câmera, fotografo. Quando eu tenho alguns eventos aqui em São Paulo, eu também fotografo. E com o celular também, né? Quando não é uma coisa muito formal, assim, com a câmera e tal. Às vezes, em alguns momentos, com os amigos e viagens, eu também fotografo com o celular. Então, os meus arquivos que eu faço com a câmera, eu cuido muito bem deles. Eu fotografo e eu sempre traço as imagens. Então, no próprio Lightroom, eu já catalogo, exporto, a câmera, o barco, o sensor tinha, que eu consigo encontrar facilmente. Mas, no celular, eu tenho um pouco de problema, porque acaba caindo nesse aplicativo fotos do Mac, e acaba juntando tudo lá, e é mais desorganizado. Essas fotos que eu tive com a câmera, eu estou organizando bem. Eu faço backup. Eu tenho todas as minhas fotos no meu computador. Minhas fotos, meus vídeos, todos no meu computador. E eu faço um backup para um HD que eu tenho, um HD bom, de um tablet. E tudo que eu tenho está no meu computador e no meu HD. Mas, só um dia dá para um HD e roubar o meu computador. É muito bom o tema e tal. Eu só tenho um backup, que é um HD de um tablet. Esse HD, de fato, eu perco tudo que eu tenho. Se eu fosse guardar minhas fotos para posteridade, eu guardaria todas. Eu tiro foto com uns puta lugares bonitos. Minha câmera é super boa, tem ótima qualidade. São fotos que eu gosto muito. E eu gostaria de guardar todas. Talvez... Bem... Pode chegar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. e vou pegar um pouco de carona do que o Gabriel falou para o último e lançar o resultado da nossa pesquisa. Tenho aqui com vocês uma grande patéia. E é o seguinte, nós ficamos bastante surpresos e 80% das respostas foram no sentido de preservar para sempre as respostas. E 45% dos nossos amigos aqui querem preservar todas as respostas. Na verdade, a gente tem que aprender, vamos preservar. Porque queremos salvar tudo para sempre, haja trabalho também. Então, muita informação, vamos ouvir agora um pouco do que o Gabriel tem a falar e depois a gente abre para o debate. Nós temos uma hora. Oi. O que foi depois? Agora eu posso responder certo. Vamos começar a fazer de novo. Então, infelizmente, a gente vai matar um pouco da ansiedade, das questões. Vamos depois abrir para todos os assuntos abordados. Então, eu vou passar para uma coisa rapidamente e deixar para um pouco mais prática. Isso é muito interessante. Quem aqui já pôs o papel, desenhou o fluxo de trabalho da captura? Onde vai o cartão, quando chega? Nesse processo todo. Alguém já fez um mapa disso? Alguém tem um mapa? Monara. Monara? Sem nada. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante. É curioso isso. Porque eu acho que fazendo esse projeto, desenhando, a gente começa a entender, de fato, o que a gente está fazendo. Estou falando do pessoal agora. Ou as fotos que você faz profissionalmente, ou o material, sei lá, que você faz no celular, que é foto de farinha, enfim. Ou o vice-versa. Mas a ideia de desenhar um fluxo, eu vou passar rapidamente para alguns fluxos aqui. Infelizmente, estão em inglês, tá, gente? Desculpas. Mas aqui, dá para entender um pouco. Eu planejo, capturo, transfiro e gerencio, faço avaliação, posso torceria, e organizar, editar, utilizar, backup e publico. Esse é o fluxo. As principais etapas estão aí, mas não está muito claro, pelo menos, exatamente o que está sendo contado aí. Então, às vezes, tem que observar. Alguém que criou esse fluxo pode explicar melhor que quando transfere, gerencia, se converte, por exemplo, de RAW para TNG. Isso é uma coisa que não está dizendo aqui. Que a pessoa capture em RAW, ou lá na capa do JPG, isso não está claro no fluxo. Então, às vezes, é legal ter detalhe, pode estar um pouco menor, mas ter clareza de como são citáveis. Se eu tenho um fluxo que funciona, é fácil de seguir. E também com a documentação, quer dizer, alguém que vem depois, pode seguir esse fluxo, se estiver bem documentado. Olha só, só para o fluxo de verdade, quando eu capturei, foi para falar do cartão da câmera. Aí eu vou transferir o computador para começar a trabalhar. Se você tem um fluxo, trabalha com um software bacana, faz uma coisa inteligente, você, na hora que transfere do cartão para a câmera, eu já posso fazer o seguinte, eu botei aqui para descarregar. Normalmente o cara faz isso, põe o cartão, vai lá, faz uma pastinha, arrasta tudo e copia. Não é assim? Você usa um software para te ajudar a fazer isso, que é o caso do Lightroom, ele vai gerenciar essa passagem do cartão para o computador. Então, do cartão para o computador, eu já posso inserir metadados em todas as portas. Já descarrego o cartão inserindo metadados. Eu crio um conjuntinho de metadados, de informações, salvo, dou um nome para aquilo, e falo, quando descarregar essas portas, já insere metadados. Olha como fica fácil. Posso pedir para ele fazer isso também. Enquanto você está fazendo essa transferência para o computador, já faz uma segunda própria no HD externo, o backup. Por quê? Aprender o pau no computador, roubaram o computador, e dizem, ah, peraí, tem uma cadeia externa aqui com as mesmas portas. Tudo automaticamente. Só faz assim, aperta o botão, esse programa, escolhe o botão, isso aqui aperta o botão e acabou, ele faz tudo. Isso se chama fluxo de trabalho. Você faz o software trabalhar para você, de uma maneira inteligente. Eu já posso também, enquanto estou fazendo essa transferência aqui, renomear as fotos. A câmera clica, fica lá, IMG001. No final do ano, você tem 500 fotos IMG001. Concorda? Então as fotos tem que ter um nome novo. Um nome que é um nome único. Uma identidade única que nunca mais vai ser repetida. Então vai ter um código, alguma coisa. É difícil fazer isso? Não. Se tiver o software, você cria o teu desenhozinho de nome, fala assim, eu quero que ele põe lá, é Marcos I, está ali, MI, tracinho, 2016, 11, 19, 20, 22, tracinho, funart, pronto, já criei, e tracinho, o número que a câmera deu para a foto, 001002, pronto. Eu crio a identidade para essa foto, o modelo, e ele já renomeia nessa transferência. Então você usa softwares que vão te ajudar num fluxo inteligente e que para o resto da vida eu só vou ter com uma foto com aquele nome, por exemplo. E aquilo ali é uma identidade única, igual o nosso RG. Quando um cliente me fala assim, Marcos, você tem a foto número XYZ 43, 44? Eu vou lá no arquivo, faço uma busca, tem, está aqui nesse HD. Vou lá no HD, pede, pronta, muito fácil. Então, é, é, porra mesmo. E tudo isso que o Marcos falou não está escrito aqui, nesse fluxo. Então, tem etapas, mas não tem detalhe. Então não me diz muita coisa. Então eu, eu não saberia se o Marcos está fazendo isso ou não, nesse fluxo, se ele está fazendo todas as transformações. Então a gente tem que pensar, tem que ter detalhamento, não pode pirar detalhamento. Aqui eu volto também um pouco mais simples, isso que me parece estranho, porque, imagina só, você captura, importa, denomeia, faz backup, põe palavras-chaves, arquiva, mas esse backup não tem palavra-chave, por exemplo, ele vem depois. Então, eu acho que fazendo esse desenho, você começa a entender ali, isso não está certo, não é? quer dizer, você arquiva e depois você edita, quer dizer, vem esse backup, tem que fazer de novo no arquivo para atualizar o backup, quer dizer, são essas ideias que o desenho ajuda a clarear, eu acho que eu sugeria a comissão de casa se sentarem e olharem e fazerem isso. E quando a gente fala backup, backup é onde? Quantos backups? É um só? A gente viu no vídeo ali que o rapaz tem um backup de um terro só, se aquele backup pifar, está no computador só, e os dois provavelmente estão juntos, quer dizer, se entrar alguém para arrumar, arrumar os dois ao mesmo tempo, não é que vai ele. Tem gente que salva as fotos no HD externo e a gente chama aquilo de backup. Não, HD externo não é backup, backup é uma cópia idêntica a um que já está copiado em algum outro lugar. Tem duas cópias, a segunda é backup. Ah, só porque salvou uma cópia externa que não se chama backup, combinado? Bom, então, aqui também são alguns exemplos, aqui fala, captura, importa, organiza, revela que se iria tratar, que está no Light, ou em algum outro lugar e faz isso aí, mas não está falando nada de backup. Quer dizer, não está dizendo... É, não tem clareza sobre o backup. Aqui tem backup por tudo que é lado, mas também não fala muito claro, eu não sei o que está acontecendo aqui, quer dizer, a pessoa fotografa, joga na rede, joga num sistema de HDs aqui que eu vou falar, copia DVD e HD, mas também não está claro quando que adiciona metadados, etc. Então, são só ideias, esse é um outro fluxo, tira foto, importa nesse software, adiciona metadados, faz conversão de RAW, revisa, joga coisa fora, backup. Organiza, backup. backup. Ajusta, medita, põe marca d'água, backup. E exporta, backup. Então, esse cara quer dizer, mas também não fala aqui quantos backups, onde estão, etc. Enfim, mas são vários desenhos, né? Aqui tem uma coisa um pouco mais organizada, que seria o fluxo de JPEG. A pessoa que está fotografando usa foto mecânica para copiar para um HD. Aqui, é uma cópia de segurança, entendeu? Tira do cartão, copia aqui. Se der alguma desgraça, tem aqui. Mas isso aqui é temporário, enquanto não vai passando. Põe metadados, processa no Lettron, gera JPEGs, e daí exporta para um HD, outro HD, e o sistema que eu vou falar, que é de redundância de HDs, isso aqui é um arquivo. Provavelmente, não está dizendo aqui, um desses deve ser remoto, longe, guardado em outra casa, coisa assim, na um do lado do outro, de preferência. e, eventualmente, queimar um DVD para o cliente e botar no ponto de chave. Então, aqui é um pouco mais claro, mas não está dizendo se os RAWs são, se ele solta a JPEG, enfim. Esse é um fluxo que não dá nem para entender, né? Só de olhar. Então, assim, o nível de detalhamento pode virar uma zona, né? Porque se portando detalhe que nem você entende o que você tem que fazer, onde começa, onde termina isso, né? Então, tem que ter um cuidado de quando você desenhar uma coisa que seja uma coisa que tenha certas hierarquias que eu possa entender, porque isso pode ficar muito complexo de tentar seguir, né? Então, é um pouco isso. Bom, vamos falar de armazenamento. A gente volta para aquele texto do Instituto Americano de Conservação, quando a gente fala de backup de dados, nós vamos concentrar um pouco mais sobre isso aqui, né? Uma coisa que eu não vou falar muito hoje, porque é um assunto grande, mas, enfim, a gente tem que ter um processo de verificação dos backups, e isso não é feito normalmente. Existe uma coisa chamada fixidez, e uma outra coisa chamada bitrock, bitrock é apodrecimento de bits. Está feito digitado por causa de bits, e que são, como o Marcos mostrou, um e zero, positiva e negativa, no caso do HD, é o imã, o imã pode mudar de polaridade. Quer dizer, isso é um erro, certo? Acontece, é muito pouco, é errado, mas isso acontece, então você pode ter um backup que aconteceu isso, acontece sozinho, então não é uma coisa que acontece porque você mexeu, fez alguma coisa, então aqui o backup seu pode estar corrompido e tem que ser verificado como certa, explorada assim, meio continuamente, na verdade, e a gente faz isso através de software, fazendo essa informação. Então o Marcos por legal, tem que automatizar um monte de coisa, procurar software, não é feito na mão, se não vai abrir, 10 mil arquivos todo dia, ah, isso que tá bom, isso que é negócio, que tá bom, a gente não faz assim, a gente não usa só, enfim, então a verificação, então a gente tem uma regra importante que é o tablo 3, 2, 1, a gente usa muito isso, isso estava na sua apresentação, não é? Na apresentação nova que vai ser, vou apresentar daqui a dois anos. Então, três cópias, se possível, tá, nós vamos ver isso, duas mídias diferentes, quer dizer, a mídia significa dois tipos de materiais diferentes, tá, então aquela ideia de não botar todos os ovos na mesma cesta, se você guarda tudo em HD, eu já tive, sabe aquelas teorias aqui da conspiração, que o sol vai dar uma supercarga e vai ter todos os HDs do mundo, se acontecer isso, todos os três HDs vão fritar, se você tem uma cópia em DVD, que é mídia óptica, não vai acontecer nada, não vai desmarquetizar, etc, se bem que isso é mito, não dá para desmarquetizar um HD dessa forma. Não, você tem, não, para desmarquetizar um HD, já aconteceu isso, Max? Já passei no aeroporto com o laptop, passou no raios X, quando saí do outro lado o laptop estava zerado, o raios X do, 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 do celular, ele apagou todo o meu computador, teve que instalar sistema operacional de novo, coisa do zero. É interessante, porque, a, essa, se você está na ida da viagem, vai uma volta, isso é uma coisa que, na volta, tem sempre uma cópia no bolso, outra na bolsa, outra na mala, tudo isso é que, e, é, essas coisas tem que tomar cuidado, mas, assim, um dos, dos executivos da Itachi, fez uma carta interessante, quando começaram a sair esses boatos, acho que a NASA tinha falado que ia ter uma tempestade solar em 2010, gigante, daí começaram esses boatos que ia cair satélite, não sei o que, eles garantizaram tudo que tinha e tal, e ele falou que tem que ter um imã industrial, sabe aquele que levanta carro, você tem que botar o HD nisso, não, oi? É, se você colocar o HD ali, isso vai me tizar, mas, de forma geral, não, não sei o que aconteceu, mas, acho que isso incomou, também, mas, ele falou assim, achei, achei bárbaro essa ideia, disse que o imã tem que ser tão forte, se encostar em você, ele tira o ferro do seu sangue, não sei bárbaro essa ideia, estou imaginando, não sei, então assim, a mídia óptica é como CD e DVD, não é magnético, você grava e você pode gravar em qualquer lugar, isso é interessante, nós vamos falar sobre isso, magnética é fita, é literal, fita magnética, da DVD, desculpa, HD e tal, off-site, off-site é fora, tá certo? Então, sei lá, outro prédio, outra cidade, outro continente, enfim, não, tem uma cópia em algum outro lugar que não seja no seu lugar, não? 30 cópias aqui dentro dessa sala, essa sala pegou fogo da sua, então você tem que ter uma fora, não? E, obviamente, tem que ter, vocês já estão percebendo que tem que ter no seu fluxo de trabalho uma forma de atualizar essa cópia, não? que tá, vocês viram, acho que nos vídeos a pessoa falou que tem um backup que não está atualizado, isso é muito comum, mas um backup, e daí passa um ano e esqueceu de atualizar. o carro vazio, o carro vazio, você tá comendo a porta vazio, então, tem uma dificuldade, tem que planejar isso, tem que ter, às vezes dá pra automatizar isso, se tiver conectado via rede, enfim, ou pode ser manual mesmo, isso é uma pergunta importante, se você perde um disco rígido com imagens, o que seria uma dessas cópias, como que você reage? Tá certo? Eu já vi, e a pergunta é o seguinte, faça essa pergunta para você, não precisa ser aguarda, se você ficar pirado, desesperado, você tá fazendo tudo errado, tá? Porque na verdade, perder, se você tem três cópias e um off-site, vai só ser um saco perder, porque você vai ter que comprar outro HD, fazer cópia de novo, mas não é nenhum problema pra estresse, porque você tem as cópias, por isso que a gente tem as cópias, eu posso ficar... Só tem um, só tem um, só tem um, não precisa estar aí sim, mas por isso, se você perder, e perder tudo, como a gente viu no último vídeo, e tá fazendo errado, porque você tem um HD que tá ligado no computador, que é uma cópia, já tem um backup disso, talvez desconectado no computador, uma coisa importante, e daí tem uma cópia na casa do outro primo, sei lá, que ele tem, se perdeu, ele, sei lá, quando ele perdeu um dia de trabalho, porque ele não fez o Dakar, aquele dia, uma semana de trabalho, porque ele faz, uma vez por semana, atualização do Dakar, é uma coisa assim, então a gente tem que pensar isso, entendeu? E acho que isso é uma pergunta super importante, se você acha que isso aqui é horrível, você tem que ver o que você tá fazendo, porque isso pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer, é uma questão de tempo, não tem, não tem muito, ah, temporário, isso é uma coisa difícil de aceitar, nada, nada hoje é pra muito tempo, a gente sempre pensa em 5, 10 anos, isso é, isso é pensar em longevidade, tá? Por isso que eu pergunto, quando vocês colocaram pra sempre, é muito maluco isso, né? Porque quando vocês forem embora, que vai ser daqui a 50, 100 anos, todo mundo aqui vai, 100 anos, ninguém mais vai estar aqui, tá certo? Quem vai estar fazendo esse pra sempre de vocês? Porque, não sei, pode acontecer que daqui a 50 anos, tem uma coisa mais, que seja diferente, que a gente possa guardar, por mais tempo, hoje não tem, hoje a gente pensa, muito tempo, é 5 ou 10 anos, guardar alguma coisa, daqui a 5 anos, tem que pensar nos próximos 5 ou 10 anos, e assim por diante, então tem que estar sempre pensando nos próximos, 3, 4, 5 anos, e assim por diante. Só, só, eu falei, o que vocês viram a sério, um DVD, dura 4, 5 anos, ah, mas eu tenho um de 6, pode até durar, mas em média, dura 4, 5 anos, o HD é a mesma coisa, então não adianta falar, mas eu comprei no HD, de 1 milhão de dólares, vai durar 5 anos. Então, eu gosto sempre de mostrar um pouquinho de história, porque é legal, esse foi o primeiro computador, foi um disco rígido, a IBM Ramac 305, olha o tamanho do disco, o HD tinha 50 discos desses, tinha 3.75 megabytes, tá certo? Megabytes, então isso é isso, tá? E custava, eles não vendiam isso, se alugavam por 3.200 dólares por mês, que também era bastante nessa época, e isso substituiu o cartão perfurado, então tinha uma maquininha que alimentava os cartões perfurados, consumava os dados digitais, e gravava nesse disco, e esse é o do HD, tá? Esse tamanhozão aqui, ele tá aqui, olha o HD, tá? Então, a gente tem, olha, olha que loucura, o custo, né? 1980, 1 gigabyte, custava 437 mil dólares, 1 gigabyte, e vai caindo pra 105, e hoje, quer dizer, hoje não, 2014, 3 centavos de dólar, 1 gigabyte, então você vai dar a diferença, não é? Não é? Então a gente tem diferenças radicais, quer dizer, 5 megabytes, um negócio desse tamanho, e 2013, 4, e a gente já tem HD de 8 teras hoje, HDs unitários, assim, não é? E fita, fita magnética, 2 megabytes, e 125 petabytes, tá certo? São 125 mil terabytes, tá? uma quantidade incrível, e isso ajuda muito, a indústria ver a ideia de que não, aumenta a capacidade de imersão do custo, tá ficando mais barato, pode estocar, de fato tá, mas lembra aquele gráfico que eu mostrei, dos custos escondidos, que é catalogar, gerenciar, renomear, cuidar, e etc. Não é só socar no negócio deles, que eu tô sozinho. Eu vou comprar uma câmera agora, que é de 50 megawatts, daí eu vou comprar mais de 14. É, o nosso apetite também aumenta, né? O nosso... Eu tinha mais de 6, e agora eu vou comprar de 50. Bom, enfim, e a gente tem uma história, né, de scripts, e eu acho isso aqui bárbaro, isso aqui é uma coisa contemporânea, nos siglos americanos que lançam os mísseis nucleares, que ainda existem, o código de lançamento está nesses discos, hoje. Ainda estão usando, né, esse disquete aqui, aquele gradão, e eu numa entrevista, o cara falou, não, isso aqui é muito bom, porque não tem nem acesso à internet, para o cara hackear. Então, assim, isso aqui é uma coisa que, para a gente, é super antigo, e, na verdade, faz menos de 20, 30 anos, isso aqui era uma coisa super comum. Em 2000, veio um conceito que, alguém lembra dessa coisa? se lembrar, vai mostrar que tem idade, né? Do zíper. Mas, a coisa do DVD de ouro, CD de ouro, era uma grande revolução, porque as bibliotecas, o CD arquivístico, e aquela palavra archival, porra, vai durar para sempre, 100 anos, 150 anos, todo mundo comprou, os museus compravam caixas fechadas, assim, 500, e, na verdade, eu não duvido que eles durem, de fato, 100 ou 150 anos, a questão é, como que eu vou ler, esse DVD, daqui a 30 anos, que tipo de leitor que eu vou ter, entendeu? E a gente já sabe, quer dizer, os laptops, não tem mais leitor de CD, DVD, tal, alguns condições já não veem, então, com o tempo, isso vai, vai ficando em desuso, da mesma forma, inclusive, o disco caiu, e que outras coisas vão caindo, USB, gravemente, que é super comum hoje, vai ser um negócio atmosférico, daqui 5 anos, ninguém vai ter, vai ser uma coisa estranha, uma conexão antiga, que não existe mais, e, de forma geral, o custo é muito alto, quer dizer, mil dólares, por exemplo, para esse disco, que custa 5 dólares, que se compra hoje, custa mil dólares por terabyte, sendo que eu posso comprar um HD de 1 terabyte, por menos de 100 dólares, por ter um HD. que é muito caro. Não, obviamente, não é só sobre a mídia, a gente tem que ter hardware, no caso, o DVD, tem que ter um leitor, para enfiar o DVD, eu tenho que ter cabo, para conectar, acho que todo mundo já tem esse dinheiro, até com o celular, na verdade, eu tenho, você quer ver o cabo, o celular que entra, que conecta, que dá força, por exemplo, ou o cabo do HD, para conectar, eu não preciso de adaptadores, eu preciso de software, no computador, para poder ver, drive, sistema operacional, então, às vezes, você está usando uma coisa, um scanner, por exemplo, que não funciona mais nos computadores modernos, só funciona no computador de 5, 6 anos atrás, porque não tem mais atualização disso, a empresa não está mais fabricando, não existe mais, etc. Então, tem essa constante dificuldade, e a gente, obviamente, tem que ter software que entenda esses números, esses zeros e números que estão lá, eu tenho que ter um software que consiga interpretar isso, e a gente produzir uma imagem, um texto, um vídeo, enfim, e esses softwares estão mudando, com o tempo, então, são grandes dificuldades, que são complexos, tão complexos quanto os termos mais aneméticos, Então, isso exige também um trabalho, já tem protocolos, a nível mundial, assim, de formatos que são seguros, por enquanto, porque esses formatos também vão mudar, então, o TIFF, que a gente fala hoje, não vai ser mais TIFF, está certo? Vai mudar, vai ser BIF, não é? BIF, BIF, não, eu não sei o que vai ser, a gente não sabe, mas a TIFF, Zotapag, isso não vai ser para sempre, não sei o que vai mudar, mas, o dia que mudar, a gente vai ter que converter os TIFFs, em formato atual, o dia que formar as PIX, a gente vai ter que converter, para o formato atual, vai ser um artista, né? Bom, o que a gente pode usar? Vou pensar praticamente, eu dirige aqui, algumas coisas principais, discos ópticos, discos rígidos magnéticos, fitas magnéticas, que aqui tem o TO, nuvem, vamos falar sobre nuvem, e armazenamento analógico, vou explicar o que é isso, então vamos lá. discos ópticos, a gente tem CVs, DVDs, Blu-ray, Blu-ray é o que mais tem capacidade hoje, tem uma coisa que saiu faz uns dois anos, chamada M-Disc, eu queria falar sobre isso, acho que tem um conceito curioso, sobre o surgimento disso, e é o disco da Sony, e eu diria hoje, ainda, que a gente está guardando uma revolução nesta área, é ruim guardar em disco óptico hoje, a capacidade ainda é muito pequena, era incrível, quando passou para 700 megabytes em 2000, sei lá, quando começou a surgir o CD, era bastante, mas hoje, mesmo o Blu-ray, que tem 50 gigas, por exemplo, não é muita informação. O cartãozinho da câmera tem mais que isso. É, você não consegue nem gravar, quer dizer, você tem que gravar milhões de Blu-rays, etc., não é muito prático, certo, para você fazer isso. Então, eu acho que, talvez, talvez tenha alguma coisa para frente, muita gente pesquisando, enfim. Então, a gente não tem muita capacidade, assim, talvez 100 gigas para o Blu-ray duplo, aqui, é a única área que a gente pode escrever, não sei se você sabe disso, a gente jamais deveria escrever qualquer coisa, ou colar qualquer coisa aqui, tá certo? Se você está pensando em guarda de CD ou DVD, tá certo? Essa é a única área que... Não, aqui, a área que a gente quer colocar a etiqueta na Bimap para o DVD, para estragar o DVD, não sei se eu estava falando. Tem coisa pior que etiqueta com DVD, não sei se eu sei. Porque etiqueta tem cola, ela é papel, quer tragar unidade, e o DVD gira, né? Aí você põe a etiqueta de um lado só, desbalanceia, e passa a girar meio assim, eu acho que é complexo, eu acho que tem muita extinção, e isso que a gente fala, que o Marcos constou que as duas caixas, eu fui visitar uma extinção, estava super preocupado, era um município, toda a documentação do município, feita pela prefeitura, e tinha um monte de negativos, de 1950 a 60, meio jogados, assim, de caixa e tal, e a mulher que estava me dando super preocupada com os negativos, e daí eu estou vendo as negativas, eu olho para o lado, tem caixas de DVDs, e eu falei, isso aqui é o quê? Ah, é tudo de 2000 para frente, quando virou digital. E aí, quer dizer, é isso, isso é super grave, é muito crítico, os negativos, se cuidar daqui a 5 ou 10 anos, vai fazer grandes diferenças, tem que cuidar também. Não é que a gente está propondo que não se faça a preservação analógica, também precisa muito fazer a preservação analógica nesse país, dos negativos que a gente produziu. Mas, esse é o dilema, porque a gente tem que atacar os dois lados ao mesmo tempo. Eu achei interessante, eu queria mostrar isso, porque isso é um pouco da, a gente vive também em uma era dos milagres, isso vai salvar a sua vida. Dois anos atrás, essa empresa lançou esse tal do M-Disc, e eles estão dizendo assim, disco rígido dura até 5 anos, fita magnética até 7, flash drive até 8, M-Disc, até mil anos. Está certo? Porque, porque é gravado, tipo, como se tivesse, eles têm uma propaganda, tipo, a gente grava como se tivesse gravado na pedra, então você vai lá nas cavernas, e tem coisa de milhões de anos, então até, enfim, é tudo logística, mas o que é curioso, é que eu voltei para o site dessa empresa, e mudou tudo, em dois anos, toda a logística deles mudou. Então, você fica imaginando, como que essa empresa vai durar mil anos, para garantir que tenha como ler a mídia que eles produziram. Então, eu queria mostrar esse vídeo, que eu acho que é interessante. Vamos lá. Tem um somzinho, a propaganda do M-Disc, que não está mais o site, não vão mais achar esse vídeo. está sem música, não? Então, eles comparam o DVD padrão, que tem uma camada de policarbonato, deles é uma camada diferente, tipo pedra, está sem som. Mas tudo bem, o som é barulhento, ele pega, ele vai pôr em uma lasanha, está certo? Põe a lasanha no forno, beleza, o cara está mostrando a pedra, está vendo? tudo com pedra, não é mil anos, a restrição da pedra, é pernamente, pernamente, está certo. Põe no gelo, está vendo? Estão enfiando no gelo, põe água fervendo, tira do gelo, põe água fervendo, ao contrário, desculpa. Então, tal, enfim, extremas temperaturas, a água está tão queda, dá uma secadinha mesmo, tal, põe de volta, e milagre, abrir os arquivos, que é tudo de funcionar, tá aí, todo mundo bate palma, todo mundo feliz, o cara tira a lasanha, lava, a sua, a mas aí está pronta, nós vamos comer a lasanha, com defeitos, etc, enfim, põe de volta. A gente vai sortear um, no final, está vendo aquele molho do cachorro, e funciona. Então, assim, esse CD, esse M-disc vende, ele pode ser gravado, no livro, no gravador de Blu-ray, e você pode encontrar, mas assim, um disco de 25 gigas, custa 5 dólares, 200 dólares por terabyte. Quer dizer, não é nem uma grande vantagem, mas pode ser, se a gente considerar que isso é uma das cópias, também, pode ser que a gente possa manter isso por 5 ou 10 anos, mas vai ter que conferir. Quer dizer, não é que eu descarte a ideia de usar isso, mas achar que isso é o meu para sempre, não, não vai ser o meu para sempre. A Sony lançou, acho que uns dois anos atrás, o que seria uma revolução, que acabou virando um negócio meio estranho, que é um cartucho, que tem 5 CD's, DVDs, sei lá dentro, e ele pode ter até 151.5 terabytes, é bom de tamanho, um cartucho de um pé e meio, material óptico, está certo? E no preço, no preço até que assim, razoável, só que, olha o preço do gravador, 6.500 dólares para comprar o gravador, beleza, quer dizer, é enviado, quem tem esse valor para investir no gravador. Então, esse destino foi um que depois do terremoto do Japão, que eles escolheram vários sobreviver, faram debaixo da água do mar, não sei o quê. Não sei. Sem redação, é verdade isso. Não, porque isso aqui é, o diante disco óptico, ele pode sobreviver à água, todas essas coisas, então eu tenho que ter uma certa rigidez para isso. Mas assim, o grande negócio aqui é a adoção. Se não tiver adoção, se todo mundo não sai e começa a comprar isso, o formato, morre rápido, pode até ser bom, está certo? Pode ser uma coisa legal, mas só pelo preço do gravador, muita gente não comprou. Então, não teve uma adesão grande e eu não sei, eu não tenho visto ultimamente como que está, mas eu acho que isso aqui é uma coisa que eventualmente a Sony vai dizer, pô, isso não dá dinheiro para a gente, vão parar de fazer. Então, isso seja um problema, a Sony para de fazer, aí você tem um gravador, está certo? Para quê? Dei um estoque desses aqui e acabou, não tem mais e, enfim, é isso. Então, essas são as fragilidades desse universo, de coisas novas que aparecem, de repente não tem uma grande adesão e não se colam, enfim, não acaba não andando. Bom, então, no campo óptico, está um pouco complicado, acho que eventualmente a gente vai ter ainda, talvez alguma coisa que seja boa, de, de, há comércios, de discos, de um tera, de dois tera, isso poderia ser legais, porque acho que é bom guardar em mídia óptica, principalmente porque é mídia óptica, você pode guardar em um lugar que, pelo menos que seja, não precisa nem ser aclimatizado, tá? Mas pode ser um lugar fresco, seco, quando você está conectado, é uma forma que dura um bom tempo, assim, a Luga a gente acha que para uns 5 anos ele duraria. Discos rígidos, a gente, é importante lembrar, todos os discos vão falhar, tá? Sempre, todos, é uma questão de tempo, tá certo? Então, se falhar, você tem backup, então beleza, não há nenhum estresse, tem outro disco, outro HD e copiar, tá? Uma empresa que, quando está a coisa na internet, também os discos dele, eles são um servidor de dúvidas, chamado Dark Rates, eles têm uma política interessante, eles compram muito disco barato, porque eles já sabem que eles vão pifar mesmo, então, eles vão trocando, e economicamente, eles acham que é mais interessante não investir em discos caros, como você falou, o Assi caríssimo, que também vai pifar, nos discos baratos, pifam um pouco mais de frequência, mas, enfim, compensa até, e eles, esse gráfico aqui é curioso, né? Quer dizer, eles estão mostrando pontos de falha, quer dizer, do primeiro e do segundo ano, 5% dos HDs falham, depois mais 1.4, depois mais, um total de quase 12% em 4 anos. Então, isso é uma média, tá certo? Quer dizer, quando chega em 5 anos, já cai para quase 20%, essa curva vai descer, e vai falhando cada vez mais, pode ter HDs fora dessa curva, que duram 10 anos, enfim, não é incomum, mas a tendência é a HD começar a dar problema. Duas coisas que eu vou, eu vou ter aqui para não esquecer, e isso é super importante, eu não sabia disso, sabe quando você vai pôr coisa na HD, de repente diz, não tem mais espaço para pôr coisa na HD? Então, não dá, o HD precisa de espaço livre, para poder trabalhar com os arquivos, tem que ter de 15% a 20% espaço livre na HD. Então, quando chega nos 20%, você tem que estar ciente, tem que estar cheio. Cheio não significa, não tem mais espaço para guardar o seu arquivo Word, entendeu? E você está correndo sério risco de, dele, dar pau muito geral, acima da HD. Então, isso é uma coisa extremamente importante, de planejar, quando você está vendo capacidade, e, obviamente, dentro de uma instituição, enfim, ter orçamento, porque, às vezes, você não pode chegar no EF, falar que precisa de um HD, que vai pifar, e, de repente, tem todo um protocolo, para comprar, fazer a logística de compra, etc. Outra coisa que eu ia citar aqui, para não esquecer, muitos HDs portáteis, que são conectados, que são os menores, que conectam direto, via USB, tendem, de forma geral, a ser mais frágicos. Eu não, pessoalmente, não recomendaria para guardar. Para mim, ele é um pendrive gigante. Aliás, pendrive também não deve ser, nenhum meio de preservação. Eu já perdi, tem uma boa pergunta, alguém aqui, nunca perdeu um pendrive? Deixa eu ver. Nunca? Você já teve pendrive? Opa, milagre, eu preciso conversar, para você, tomar umas dicas. Enfim, para mim, eu não sei. Mas eu achei estranho a minha bolsa, sim. Tem mais alguém aqui, que não perdeu, não? não. Você é? Nunca. é muito volátil, quer dizer, uma coisa pequena, não está amarrada, você põe no computador, às vezes vai embora, esquece, enfim, são essas coisas. Então, é uma mídia de transporte. Da mesma forma, que eu fiquei pequena, eu estou falando, que isso é mídia de transporte. Não tento olhar isso aqui, depois alguém quiser, posso passar, isso aqui é um gráfico, mas o SSD, que é uma coisa, mais ou menos, de uns 5 anos para cá, que está bombando, um pouco mais, é o disco de estado sólido, que ele é igual a um cartão de memória, tá? Ele é igual o cartão, o P-Drive, por exemplo, que também usa esse tipo de memória, é muito mais interessante, é muito mais durável para o HD, o HD tem pratos, e tem discos, discos que giram, usa muita energia, gera muito calor, o SSD não tem partes móveis, então ele é muito mais suscetível, eu juro, que o P-Drive que eu trouxe aqui, hoje, para a apresentação, eu voltei de uma viagem, lavei junto com a calça, sequei junto com a calça, e depois eu pus de volta, todos os arquivos tomaram, entendeu? Eu já fiz isso várias vezes, já testaram isso? Vocês podem testar com esses HDs, não é? Eles funcionam. Você pode lavar, pode secar, e está funcionando. Ele é incrível, esse aspecto, o consumo de energia é muito baixo, não tem ruído, porque não tem parte móvel, é muito mais leve, a capacidade ainda hoje é menor, é muito mais caro, muito mais caro, ainda. O preço não caiu, mas tem gente que acha que vai chegar uma hora que vai ficar bem mais consolado. Por exemplo, se você tem uma ideia, um HD normal de 6 terras, está na fase de 600 dólares, um de 4 terras, está quase 2 mil, de SSD. então é bem mais caro, está certo? Então pode ser que a hora que isso fique mais acessível, parece que não está acontecendo isso, mas acho que lentamente vai baixando. Então muita gente usa o HD normal pelo custo, tá? Enfim. E quanto tempo dura o pendrive? O pendrive? Ah, eu não sei, ele é memória flash, entendeu? Ele dura muito mais que o HD, deve poder durar, eu acho que duraria uns 5, 10 anos, mais ou menos, não sei lá. E você também. Em vez de eu falar de HD, eu ia ficar procurando conjunto aleatório de discos baratos, não confundir com spray aleatório para dicas baratas. Mas a HD, que é esse conjunto aleatório de discos baratos, é um conceito bem interessante, vamos falar um pouco no final, outra gente pode implementar isso. Mas é mais ou menos isso aqui, tá certo? Então qual que é a ideia? Se eu pegar um conjunto desses, eu tenho 5 HDs que eu posso pegar aqui, tá? E eu tenho, eu posso fazer duas coisas, eu posso, se eu pegar, vamos imaginar que é HD de 1 tera cada uma, eu vou ter 5 tera, eu posso colocar isso no computador, e eu posso organizar isso como, a americana adora a sigla, né? GBOD, que quer dizer somente um monte de discos, e o computador vai entender isso como 5 HDs. Beleza? só, tem gente que usa assim, tá dando? É uma forma de ter 5 HDs. Mas tem outra forma de analisar, que a gente chama de RAID, que entende tudo isso aqui como um grande HD. Então eu pulo isso no computador, eu vou ver 5 TB, só que dependendo de como eu for usar isso, dependendo do RAID, um dos mais comuns é RAID 6 hoje, RAID 6 a gente chama dupla redundância de disco, tá certo? significa, o que acontece? Se eu tenho aqui 5 TB, porque eu tenho um HD de 1 TB, aqui em tudo, eu vou ter, na verdade, mais ou menos, metade para armazenar. Então, quando eu pulgar no computador, eu vou ter 2,5 TB de armazenamento, tá? Os outros 2,5 TB é para guardar redundância. Então, se eu gravo, eu não sei, é um software, eu não sei exatamente onde estão os arquivos, mas sempre que ele vai gravar uma coisa aqui, ele também grava aqui, ele também grava aqui. Se esse HD bifar, você tira, joga fora, põe outro igual ou maior, e daí ele copia de novo os arquivos que estavam aqui para cá e se resolve sozinho, tá certo? Então, aqui se perder o HD, é a coisa mais simples do mundo, literalmente, você tira o HD, enquanto está, inclusive, ligado, põe outro HD, e dependendo de quanto você tem de arquivo, demora algumas horas, e ele fica bonzinho, e você pode, inclusive, trabalhar, enquanto ele está fazendo isso. Então, esse tipo de sistema se popularizou que, na verdade, isso é um sistema que se usa em grandes servidores, tá certo? Mas se criaram sistemas mais portáfeis, mais domésticos, mais acessíveis, de quatro, cinco HDs, e no caso de dupla redundância, eu poderia ter dois HDs que pifar ao mesmo tempo. Se três HDs que pifam ao mesmo tempo, ele acabou, já era, tá certo? mas isso é uma das cópias, isso não é, apesar de ele ser super seguro, ele ainda é uma das cópias. Pode cair no chão. Ele pode, existe uma coisa, gente, que é o que a gente chama de um próprio, o próprio, onde estão os arquivos? Tem a controladora desse sistema que sabe onde estão todos os arquivos. Se isso corromper, os arquivos estão íntegros, mas você não acha mais nada, você tem que pagar alguém para, ou se souber, recuperar todos os arquivos, e normalmente vem tudo sem estrutura de diretório, com nome totalmente diferente, numa lista só, é uma zona, então, vai realizar isso. Não é que tem que ir, aquilo por aquilo, saber o que é, para poder identificar, abrir, saber o que é, e colocar no lugar certo. Então, isso é tão caro de fazer, que é mais barato ter dois desses aqui, entendeu? Você tem um desses, e um que você conecta esporadicamente, uma vez por semana, você vai fazer backup. Então, isso que é a RAID, tem dois modelos, NAS de Network, que é a rede, D de Direto. Então, Direto está conectado direto ao computador, na verdade, só você pode usar, e NAS está conectado a uma rede, todo mundo pode acessar e gravar. São dois tipos diferentes. E daí, a 9 é isso aqui, é uma maçã, quer dizer, são grandes repositórios, que você pode ter, por exemplo, 5 mil bias dessas, 5 mil HDs, e daí, tem luzinha verde, a hora que aparece luzinha vermelha, algum funcionário vai lá, tira o HD, põe o outro e vai embora. É isso, ele reconstitui todos os arquivos automaticamente. Está certo? Então, a gente tem modelos gigantes e tem modelos menores, que algumas instituições usam. Aqui, você vê, cada slot desse, é um HD. Então, pode ter, sei lá, cento e poucos HDs aqui, dá para guardar, sei lá, 100 deras, 200 deras, enfim, de informação. Está bom? A fita magnética, que é o Big Air Table, para isso que é o LTO, é um formato aberto, de gravação em fita, e é um formato extremamente testado, tá, gente? Tem mais, esse formato LTO, tem mais de 15 anos, a fita magnética vem de, vocês viram, aquelas primeiras fitas magnéticas, extremamente, tem décadas de uso, é muito robusto, vamos dizer, não é uma coisa que eu vou comprar, começar a usar, e daqui dois anos, ninguém vai estar usando. É interessante que a indústria tenha vendido a ideia, de que a fita, que fita morreu, que quem mais usa fita, mas ainda existe, no futuro, a gente está na fita LTO7, uma fita, tem dois modos de pensar, nativo, sem compressão, e com compressão. Uma fita LTO7, guarda seis terras de informação, bastante. se você comprimir 15, normalmente, quem trabalha com imagem e movimento, principalmente, fotografia, a gente recomenda não comprimir. Quem trabalha com documento, etc., normalmente comprime, você teria 15 terabytes por fita, não é grande, é um cartucho. está certo? A fita não é prática, está certo? No sentido assim, você não pode, necessariamente, o acesso à informação, pode demorar. Está certo? Não é igual a uma HD, que você pode abrir rapidamente, acessar as informações. Mas ela é considerada, o último backup. E é tão, parece tão contraditório, porque, é tipo assim, você grava uma fita, com a esperança, de nunca ter que usá-la. Daí você pensa, por que eu gravo? Então, você nunca vai usar. É o terceiro backup. É o terceiro backup, é o site. Hoje, é a forma mais barata, mais econômica, desde que você tenha acesso ao gravador. O gravador é o mais barato, infelizmente. O gravador está... O gravador custa, sei lá, nos Estados Unidos, custa de 3 a 5 mil dólares, o gravador. No Brasil, deve estar mais de 20 mil reais. Então, aí entra um conceito importante, que é da cooperativa, porque você não precisa usar o gravador dentro do dia, quer dizer, se tiver fita, 40 pessoas, ou 40 pessoas, usando um gravador, todo mundo grava uma fita, por dentro de falo. Eu queria confirmar a garantia do uso dessa fibra, que ela foi amparada na tecnologia que os bancos usam. Mas, muito tempo, os bancos têm usado. Então, assim, é claro que a tecnologia é mais revolta, porque você não vai na frente dessa tecnologia de guarda. o banco bem-cineiro, ele usa muito mais, precisa muito mais a nossa capacidade do que a fotografia. Como disse a palavra, eu acho que o mundo da fotografia está seguro. Você tem toda a tecnologia dos bancos fazendo os seus pedacos no início dessa política. E tem uma coisa crítica também, que a gente estava comentando aqui, que, por exemplo, se você tem a fita LTO3, a 7 não lê mais LTO3, ela lê só até a 5. Então, você teria que arrumar alguém que tenha o gravador 5 para migrar 3 para o 5, para depois pegar o 7 para migrar o 5 para o 7. Então, se a gente perde o bonde da migração, a gente pode não pegar mais. Porque a chance de achar, quando tiver aquele LTO10, a chance de achar alguém com o gravador 5 para LTO3, e o LTO3 pode ser difícil. Não funcionando. Você pode até ter, mas não está mais funcionando. Ou não consegue mais conectar-nos no computador, ou se não colocando uma data, ou seja, de arte. Eu vou só pular, seguramente. Então, vamos para a nuvem. A indústria, obviamente, vende a nuvem como uma solução. Guardar na nuvem, vocês viram pelos vídeos, muita gente falando na nuvem. A ideia que eu põe na nuvem, eu achei até interessante não falar, vamos por mim, a gente confia em Deus, como assim. Deus cuida da nuvem, que está lá em cima. Mas, enfim. Mas a nuvem tem algo que é interessante, que é leve, limpa, difusa. A gente sempre acha nuvens de uma coisa bonita, natural, sem custo, porque está lá, é lá, etc. E, na verdade, isso aqui é uma nuvem. Uma nuvem é um servidor na Terra, que vai a algum lugar, para que sobra o tempo super. ela tem que usar energia tempo integral para rodar todos os HDs. Então, isso é uma contradição, porque o organismo precisa de energia para rodar, e porque ele roda e gera calor, precisa refrigerar para diminuir o calor. Então, o gasto energético de um servidor é algo, assim, absolutamente astronômico. E tem muita gente questionando isso. Eu acho interessante, uma professora que comentou uma coisa que todos os grandes data centers nos Estados Unidos estão usando energia de carval. Quer dizer, estão usando energia de usinas de carval. Então, é tipo assim, vamos acabar com todo o nosso sistema para preservar os dados digitais na posteridade, é meio contraditório, não é? Que a gente vai acabar o mundo na posteridade, não vai ter, preservando os dados digitais para a posteridade. Então, esses contracentos são complexos para a gente pensar, porque a gente tem que considerar isso, os recursos naturais que estão envolvidos em toda essa questão digital, porque é muito fácil achar que a nuvem é um negócio, por isso que eu coloquei essa coisa de leve, limpa, tem muitos conceitos, mas não é, ele gera nuvem, mas é nuvem de CO2. Quando pensa em nuvem, pensa em nuvem e CO2. Então, certo? Porque é isso que ele está fazendo extremamente completo, e artificial, não natural, lá no fim. Mas, tem uma corrida muito grande entre as três nuvens principais, Amazon, Google e Microsoft, o preço está caindo, quase chegando a zero, tem uma concorrência muito grande para ganhar consumidores, e tem contratos, aí você pode, sei lá, 10 dólares por mês, você pode pôr um terabyte na nuvem, tem gente vendendo alazenamento ilimitado, você põe tudo o que você quiser, enfim, mas tem que pesquisar com muito cuidado os contratos, porque muitas empresas te permitem pôr de graça na hora de tirar tem custo, tá certo? Então, tem que olhar com muito cuidado como que são esses contratos. sabe aqueles contratos que ninguém lê? Naquela letrinha? Então, não cuidado, porque realmente os contratos tem coisa ali que depois se descobre mais tarde que não é bem aquilo que você acha que é. Então, tem que ver muito bem, tem pacotes muito diversificados e tal. E, obviamente, essa questão, por exemplo, a Amazon, tem uma coisa que é fotos ilimitadas, você paga 12 dólares por ano. Você pode pôr o que você quiser de foto, não tem limite. Parece incrível, mas, por outro lado, quanto tempo demora para carregar todas as fotos nesse site? E se acontecer alguma coisa, quanto tempo demora para baixar suas fotos? Então, são problemas que a gente já vivenciou de sistemas que caem fora do ar, quer dizer, a Amazon lá não parece que está aí para sempre, é a mesma coisa que a chave da Kodak, a Kodak estava aí para sempre, quer dizer, várias indústrias estão aí para sempre, mas não estão, eventualmente vão sumir ou ser substituídas, não sei. existe um software que calcula o tempo de upload e um tela pode demorar 12, 15 dias para baixar. Então, se a empresa fala assim, nós vamos falir, até sexta-feira tem que baixar tudo, você não consegue baixar as suas fotos. o Marcos me deu isso para uma empresa que simplesmente deu um dia, não é Marcos? Uma coisa assim, daí todo mundo foi e não tinha banda para baixar, mesmo. Ninguém conseguiu baixar as suas coisas. Então, assim, a nuvem tem dois conceitos rápidos, não, está ficando interessante em muitos aspectos, mas muita gente considera a nuvem como uma das cópias, não a cópia, está certo? E alguns sistemas de nuvem, e isso é uma coisa que não está clara em todos os contratos, tem alguns provedores que trabalham com museus, que eles têm no contrato assim, a gente guarda numa nuvem que está localizada, sei lá, na Irlanda, tem outra que está em São Paulo e a gente tem uma cópia em fita em tal lugar. E está colocado isso. E eles têm todo um sistema, e hoje existe uma coisa que é um repositório digital seguro que segue o nome ISO, e se a empresa é certificada é um lugar bem seguro para baixar, em uma barata. Então, assim, são coisas para pesquisar, enfim. E você pode também, algumas instituições podem criar a sua nuvem privada, que nada mais é uma nuvem do que um brand de HD em algum lugar que você gosta dessas coisas, você acessa pela internet. E só para terminar, existe o Back to Film, que é uma forma de gravar arquivo digital em filme, filme fotográfico, que é revelado, e isso ainda é feito hoje, é uma coisa bastante sofisticada, de você gravar o arquivo digital em dados RGB, no filme colorido, ou no filme preto e branco, ou, inclusive, fazer separação, quer dizer, isso é caro, não é barato, mas, por exemplo, os grandes estúdios de Hollywood pegam um filme e fazem, em que separam, em cena, a gente amarela e em filme preto e branco, para quem não sabe, filme preto e branco, que é base de prata, é extremamente mais durável que filme colorido. Então, é uma forma bem interessante de guardar e, claro, o Brasil é inviável a fazer isso, a gente não está... Fala, Fátima. Vocês dois falaram muito da faculdade que já está lindo, mas a faculdade ainda faz filmes para o back to film para escrever a lei de alguma tecnologia e é essa a solução, depois do dilema digital descrito aqui, e se vou iniciar, eles são dois, que é para instituições não como os grandes estudos, de Hollywood, que já mencionou, e a solução ainda é o back to film, é uma solução cara, mas eu fiz uma conta aqui que dá um real por fotograma, 35 milímetros, para produzir fora a guarda. Então, na guarda analógica, a gente tem que ter climatização para garantir as mídias analógicas, os materiais digitais, para fazer o back to film, você tem que usar toda essa expertise para preservar os seus arquivos digitais e mais a tecnologia analógica para preservar o grande elemento que você vai colocar como preservação que você já conhece, enfim, a gente sabe, se bem guardado, vai passar os, vai alcançar a nossa pesquisa, durar para sempre, se bem guardado, mas não é tão barato, mas é possível e a gente já conhece. É, a gente vai para pesquisar isso, não é, Patrícia? A gente está interessado em fazer testes, para ver, porque se eu devia copiar, pegar, sei lá, 10 mil arquivos digitais e seriam 10 mil fotográficas, não é? A gente vai copiar... um rolo, como o tamanho de uma pizza grande, assim, cabem 15 mil fotográficas. Tem mil fotos. Aí você pega isso, põe no mar, a filme é poliéster, guarda o mar climatizado, está há 100 anos tranquilo, não é, Patrícia? Enfim, então são coisas para a gente pensar em... Tem um custo que está no diagrama digital 1, que ele mostra que o custo de você armazenar corretamente uma película, por exemplo, que é botar uma sala climatizada, tal, e o custo de você armazenar corretamente um arquivo digital é 11 vezes mais caro que guardar um arquivo na película, por exemplo. O digital é 11 vezes mais caro do que a película. Então, os estudos estão fazendo isso, depois de gravar, de filmar tudo digitalmente, terminou, o filme pronto, passa para a película e armazena o que só precisa de quê? Ar-condicionado, desumidificador, tal, enfia lá e esquece. 70 anos, pelo menos, também precisa de dinheiro. 11 vezes menos money do que o digital. Eu acho que isso é um dilema. É um dilema, porque a gente não tem, sei lá, mil reais para fazer isso e daí você chega para a direção e fala, ó, eu preciso de mil reais para ar-condicionado e 11 mil para fazer a preservação digital. Não, não, pode usar o ar-condicionado, daquilo. É uma boa tática. Os dois, os dois, eu estou idealizando, os dois. Bom, e eu acho que eu defendo muito, a gente tem algumas tecnologias, o jato de tinta, pigmento mineral, desde 2000, a Epson lançou as tecnologias, a Canon também tem o seu modelo, acho que a HP também está meio saindo do mercado, mas se você usar papel de boa qualidade e, principalmente, guardado no mar, é climatizado, porque é papel, não vai fungar se estiver solto por aí, tem estudos que indicam 200, ou 300 anos sem perder cor. Está certo? Então, imprimir fotografia, guardar uma área boa no museu, etc., isso vai durar pelo menos uns 200, 300 anos sem perder cor, 500 perdido cor. Então, fazer uma edição, fazer uma triagem, imprimir o número X de cada fotógrafo é uma coisa bem legal, a gente pensa muito nisso, como é que é uma forma de preservar isso e não depende de nada. A gente pode usar papel fotográfico, a Fuji ainda tem um papel que é processo RA4, que é a impressão normal, papel colorido, que é um papel que dura razoavelmente bem, em torno de 50, um pouco mais, talvez. Fazer livro, que é uma coisa boa, ou outro tipo de impresso, mas, principalmente, ter uma coisa legal da impressão, é da gente voltar um pouco para aquela coisa de segurar a imagem. A gente perdeu muito esse contato pessoal. lembra que a fotografia começou com o daguiótipo, uma coisa que se segura na mão, a sensação de ter aquela imagem na sua mão. Então, o digital, ele filtua, esses diversos esferas, a gente nunca consegue tê-la na mão. Então, a impressão também tem esse lado que é meio mágico e quem começa a imprimir sente muito isso. A gente perdeu muito essa conexão com a impressão. Aqui só, para mim, está acabando aqui, você vê que de 2000 a 2017, você vê que óptico cai, que é o verde, cai muito, porque não é muito barrudo para aguentar, a HD aumenta para caramba, a fita tem uma leve queda, diminui, e agora o flash aumentando a 2012 a 2017, subindo, mas ainda timidamente pelo alto custo. Está certo? Então, só um panorama, talvez o outro está caminhando, obviamente o HD ainda é bem mais barato. E daí eu fiz um pequeno panorama aqui, que poderiam ser esses temas, que eu chamo de pequeno, de 1 a 8 teras, quer dizer, talvez muitos fotógrafos estejam nessa faixa aqui. como a gente tem HDs externos de 8 teras, eu poderia ter 3 HDs de 8 teras, ou de 6, enfim, e eu posso manter um conectado, que está online, um que pode estar offline, quer dizer, não está conectado, isso é bom, mas não vão ter os dois conectados ao mesmo tempo, pode ter vírus, que pega todo o sistema, e você pode conectar à noite, ou sei lá, uma vez por semana, e um off-site. Se você passa a ter de 8 a 80 teras, que já é uma situação bem mais de informação, podem ser pequenas inscrições, enfim, ou grupos coletivos, etc., talvez você possa pensar um sistema RAID com 8 HDs, pensa assim, se você tem um RAID de 8 HDs, e você pode ter a da vez de 6 teras, são 48 teras, dividido por 2, são 24 teras que pode armazenar com RAID 6. Pega aquela detalhe, meus amigos. E daí você põe um produto sistema igual, e faz fita, ou arruma um jeito de gravar fita. E esse é um grande problema, porque nem todo mundo tem, eu acho que a gente tem que pensar, por isso é questão de colaboração, por a gente visar isso, é uma forma de acessar essas filas. Quando começa a ficar muito grande, complica, tá, gente? Eu realmente, eu acho que é isso, alguém falar para mim, eu quero montar um sistema para 200 terabytes, aí tem que ter uma empresa mesmo e para gerenciar, porque fica difícil de gerenciar isso sozinho, você quer montar em casa hoje um sistema assim. Então, só uma forma de pensar didaticamente. É isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.